Oi, gente! Esse é o meu! O seu! O nosso Podcats! 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 Como você tá, meu amigo? Tô maravilhoso com você. É sempre uma delícia estar com você, né, Gastão? Você tá bem? Tô bem, tá bem. Graças a Deus. Hoje temos convidados especiais aqui. Hoje temos convidados que nunca foram juntos no Podcats, é isso? Nunca! E tem que ser a primeira vez no Podcats, né, Camila? É isso aí. Mas antes da gente chamar eles, se inscreve aqui, gente! A quinta temporada tá demais. Se você perdeu alguma entrevista, pode procurar aí pra vocês assistirem, que tá aqui salvo. E fica ligeiro pra vocês não perderem nenhuma, né? Porque vamos ter outros convidados também maravilhosos aqui pra gente ouvir a história, conhecer mais. Tudo, ó. No Instagram, arroba Lucas Guimarães e arroba Camila Louris. Lá vocês vão ver nossos perfis, acompanhar a gente, nosso dia a dia. E também as melhores entrevistas e os melhores convidados você encontra no arroba podcast, onde você vai encontrar os melhores canais de cortes, com as melhores partes. E quem você ama, né, amiga? É isso aí, gente. Agora eu vou deixar que você apresente um e eu apresente a outra, porque hoje é uma dupla de fenômenos. Hoje tá bom demais! Tem que respeitar Natanzinho e... Mari Fernandes! Oi, gente! Sejam bem-vindos! Obrigada! Obrigada por ter vindo. Tô feliz demais de estar aqui. Obrigada. Fiquem à vontade. É aqui que vai sair as maiores polêmicas desse ano de 2023. Eita! Hoje foi bom pra tudo. Tudo que eu sei. Eita, mas assim que é bom. Gente, primeira vez que a Mari já participou de vários podcasts, o Natanzinho também, mas é a primeira vez que eles estão juntos, né? Juntos, juntos. Primeira vez. E eu digo, caramba, eu queria, porque eu acredito que o sucesso de vocês também é meio que como surgiu Natanzinho, aí surgiu Mari Fernandes, e tipo assim, vocês lotam shows. E eu digo, tem que ter os dois juntos, porque são fenômenos de cada um na sua parada. A gente tava tentando mesmo evitar isso mesmo, de estar junto. E não contar. Porque se misturar dá ruim, né? É foda, pô. Cara, eles têm uma coisa assim, que parece que eles são amigos há 10 anos, há muito tempo, cara. É que a gente é. Conta como que foi que começou a amizade de vocês, e quanto tempo, de fato, que vocês são amigos já. Na verdade, a Mari é minha ex, né? Amigo, o pessoal shippa vocês, não shippa? Shippa, shippa. Shippa muito. Eu já shippei até entender depois. Mas que a galera não sabe que o Natanzinho gosta, né? Que isso? Que isso? Tô brincando. Acabei de dizer, no início do podcast, que era pra gente se ajudar. Ela dá logo uma dessa aqui. Tô brincando. Mas sabia que, tipo, pelas brincadeiras, pela resenha e tal, todo mundo, como eu disse, todo mundo chega e tal, eu recebo muita mensagem, sabe, de... O pessoal confunde, né? Não, tanto, tal. É, mas tipo, de boa, entendeu? Acho que é como eu já falei uma vez no podcast, que eu dei uma entrevista e fizeram a mesma pergunta e falaram do mesmo assunto. É porque, como eu e Natanzinho, a gente vem dessa mesma geração, a gente é do mesmo escritório, né? Vivem fazendo show juntos, vivem juntos. E fora isso, a gente se conheceu antes um pouco dele ter a oportunidade de lançar o trabalho dele profissional e eu também. Então, a gente tem uma amizade, a gente se parece, né? Os dois é doido, os dois gostam de beber, os dois gostam de brincar. Então, acaba que quando a gente se junta no palco, a galera acha que a gente tem alguma coisa. É porque a gente veio do mesmo, vamos dizer, no mesmo local, a gente cantava na casa das pessoas, parava num bar, no Espetinca, tava junto. Um dia desse, eu postei um vídeo muito antigo, a gente bebendo na mesa de um bar e tal. Era lá na Maraponga, a galera da Maraponga, em Fortaleza. Então, quando você conhece duas pessoas que tem a mesma personalidade, que veio do mesmo local, acho que essas pessoas começam a acostumar a ter os mesmos valores, sabe? Valorizar o que realmente tem, tem o mesmo clima quando conquista alguma coisa, agradece muito. Então, a gente tem muito isso. Sem falar, eu tô falando do lado bom, né? E sem falar da putaria, é o outro lado. A putaria é a mesma coisa. A gente tem a pacarai, bebedeira. E a gente demora muito a se ver, tem isso também, né? A gente demora a se ver, porque ambos têm a agenda lotada e é muito difícil conseguir se encontrar, mesmo que faça o show junto, conseguir um ficar pro show do outro, porque sempre tá ali na correria. Então, quando acontece, a gente acaba mesmo se divertindo no máximo, às vezes até exagera um pouco. Às vezes, né? Às vezes, né? Entendi, às vezes. Mas vocês já ficaram? E aí? Não. Não, não, não. É de amigo. Sim, sim. Então, aí há quanto tempo que tem a amizade de vocês? Que tem o quê? Quanto tempo vocês conhecem? Tem o quê? Combina, pergunta direito. Não, que a gente é amigo faz um tempinho, né, Natan? Acho que antes da pandemia a gente se conheceu. Você andava com um julho e a gente se conheceu a primeira vez ali cantando nos basinhos juntos. Foi um ciclo de amizade também. Sim, sim. Sabe o canto que eu lembro que a gente se encontrava muito também era ali no Landscape. É, Landscape. Você lembra? Às vezes, é do Landscape. Aeroponte. Onde é isso? É um hotel em Fortaleza que embaixo tem tipo um canto que dá pra fazer festa, resenha. A gente voltava um sacodeiro lá, ia beber. É, a galera chamava a gente, todo mundo junto. E sempre foi assim, tipo assim, juntava a turma. E aí chamava Mário, Natanzinho, vários cantores, ligava ali a caixa de som com os microfones. E começava a cantar. Todo mundo ia cantando junto, se ajudando. E aí, naquela época, né? Marca eu aí, marca o Natanzinho aí. Ajuda pra divulgar a gente, pra poder... Quanto que vocês recebiam e-mail no Caxi? Porque imagina, né? Vocês sempre foram muito sonhadores. Na época, eu não recebia nada, não, daquelas resenhas. Tu recebia alguma coisa? Eu não recebia nada também, não. Era pra gente ir pela bebida. É, pela brincadeira. Pela cachaça, pela resenha, mulher. Pela brincadeira mesmo. As brincadeiras que tinham lá, de boa. Mas antes eu tocava o bazinho. Não sei se a Mara tocou o bazinho. Toquei o bazinho também. Eu ganhava R$150,00 por três horas e meia de show, três horas de show. Eu era também. R$150,00. O máximo que eu cheguei a ganhar em bazinho foi R$250,00. E sempre era três horas, quatro horas de show. É uma história muito legal no bazinho. Tipo, era um amigo meu que levava a caixa de som na moto. Aham. Levava na moto. Eu alugava os instrumentos que eu não tinha instrumento. E aí, com três anos de idade, quatorze anos de idade, já tocava num bazinho. E aí, aconteceu um negócio muito bonito. Que, desde então, eu vi como a música ia me proporcionar coisas maravilhosas. Porque, se eu visse a música me proporcionou aquele momento... No início, tocando num bazinho, imagine o que ela poderia me proporcionar gigantemente. Se eu fosse um artista, um cantor que todo mundo conhecesse. Que eu estudava em um colégio particular. E eu comecei a tocar bazinho, bazinho, bazinho. E eu não tinha com o que gastar o dinheiro. E eu ia juntando. R$150,00, R$150,00. E a mensalidade da minha escola era R$300,00 naquela época. Em Tianguá. E aí, um dia, minha mãe me acordou de manhã. E eu, juntando esse dinheiro, ele disse... Ó, Natal, eu vou ter que colocar numa rede pública. Porque, infelizmente, eu não consigo mais pagar a sua escola, num colégio particular. E, nesse momento, eu tinha um dinheiro guardado. E eu olhei pra ela e disse assim... Manhã, a partir de agora, se não precisa mais pagar a minha escola, eu vou pagar. E ela se emocionou. Caraca, que legal, cara. E pra mim, foi muito lindo. Não é uma questão do dinheiro, mas esse momento, sabe? Que a música me proporcionou. E hoje, graças a Deus, eu pude dar uma casa à minha mãe, um carro à minha mãe. Tudo que ela sonha. Então, esses momentos de felicidade foi que a música me proporcionou. E a partir daquele momento tão pequeno, dentro de um quarto, foi que eu pude criar coragem e força pra hoje estar aqui. Aqui é o real sentido que a gente estourou. E a gente tá aqui, não pode ser. Eita, tá chique, ó. Tem que respeitar, viu? Não, muito legal. Você começou em barzinho também? Eu comecei, na verdade, assim. Quando eu comecei, eu comecei ali dos sete aos oito anos de idade. No cabaré da Lena. Tá no cabaré da Lena. Ela fazia polo desse lá. Para com isso, cara. Não, falando sério. Assunto sério. Para com isso, menino. Eu comecei... Eu tinha uma tia minha que era evangélica e ela começou a me levar pra igreja. E aí, eu comecei na igreja. O pastor me dava oportunidade todo domingo pra cantar ali. E, em seguida, comecei a cantar nas escolas. E, através disso, fazendo uma apresentação uma vez no congresso. Eu acho que eu cheguei a postar até esse vídeo no dia das crianças nas minhas redes sociais. Que é um vídeo eu em cima do palco, cantando um louvor, né? Na época. Pra uma multidão. E aí, aquela primeira vez ali que eu cantei, que eu me apresentei. Eu acho que foi a primeira vez, assim, que a minha mãe, as pessoas da família começaram a olhar, tipo... Não, realmente a Mari é... É o que ela quer. Ela é desenrolada pra isso. Ela não é envergonhada. Ela vai pra cima mesmo e faz. E aí, na época, o prefeito da cidade, que era o prefeito na época, perguntou o que eu queria ganhar de presente. E eu falei que queria ganhar um violão. E aí, através do violão, assim, o violão foi o instrumento que mudou a minha vida. Por isso que hoje eu tenho até uma tatuagem do braço com violão, né? A galera brinca. A galera brinca dizendo, né? Vou abrir aqui. Dizendo que eu não completei a tatuagem, que na época que eu fiz eu não tinha dinheiro. Mas... Abre aqui, né? Curioso, né? Ricos artistas vêm que... Da igreja. Que começou na igreja. Na igreja. Curioso isso. Sabe o que ela pediu pra abrir? Porque eu já abri muitas vezes. É... Porque você conhece. Lá ele, pelo amor de Deus. E ainda vai ter o botão. Tu sabe que pode... Abri o botão. Ô, Natan, tá tão ruim pra ti. Porra. Tu sabe que tem muito golpe, né? Tu sabe que tem muito golpe. Já abri o botão aqui dela. E quem chipa... É o botão dela. E o chip tá vivo de vocês, né? Assim, continuando o assunto. E aí, o violão, ele foi o instrumento que me trouxe grandes melodias e eu comecei a compor. E foi o que fez, assim, eu começar a minha vida profissional na música. No início, eu sonhava apenas em ser compositora. Eu não imaginava que ia ser cantora. Mas, na verdade, assim... Eu não imaginava porque eu tentei por muito tempo cantar nos bazinhos. Mas eu sempre levei muito não, né? No início da minha carreira. Hoje, eu entendo que aquilo foi importante pra mim. Porque, realmente, naquela fase, eu não estava preparada. Eu precisava amadurecer musicalmente e profissionalmente em vários quesitos. Mas levava muita porta na cara. Então, chegou uma hora que eu cansei de levar a porta na cara. E falei, eu vou só compor mesmo. Vou focar como compositora. Porque a galera acreditava em mim como compositora, mas como cantora, não. E aí, falei, então, vou fazer isso. E, muitas vezes, comecei compondo. Com 15 anos, eu fui pra Fortaleza. E comecei a ir atrás dos empresários, dos produtores de grandes bandas. Pra tentar mostrar minhas composições. E, através, assim, das minhas letras, eu gravava muito voz em guia, né? Porque o compositor, ele tem que fazer a guia prévia da música pra mostrar pro artista. Produzida pro artista sentir como que a música tá. E aí, através disso, das pessoas verem a minha voz cantando nas guias das músicas que eu mandava de composição. Eu recebi a proposta pra cantar. E, assim, a minha vida mudou. Completamente, né? Eu acho que Deus, ele sempre teve um propósito na minha vida. Começando ali pela composição, que é um dom muito lindo. E vindo depois, em seguida, cantar. Jesus Cristo. Sempre. Agora, sabe? Quando você começa a falar sobre... Aqui tem um equilíbrio. É Jesus Cristo em um, ó. Jesus Cristo. E o burro do Shrek no outro. A sua personalidade junta. A fé e o palhaço. Quando você fala, Mari, você e o Nathan, que começaram a cantar nos bazinhos e tudo, qual é a sua idade? Você tem... Eu tenho 22. E você, Natal? Cara, vocês são muito novos, né? Então, eu imagino que vocês, obviamente, já estavam se frustrando também, porque as oportunidades já estavam vindo. E vocês sendo muito novos, né? Acredito que tem muitos artistas hoje, tipo assim, que tem 30, 40, 50 anos, que tá ali no bazinho e ainda não conseguiu o seu lugar, o sol, o seu lugar na música. Em algum momento, passava na cabeça de você e dizia assim, caraca, eu acho que eu não vou chegar, não. Ou vocês sempre tiveram a certeza de que vocês chegariam onde vocês estão hoje? Na minha passou. Na tua passou? Na minha passou. Na minha, sim. Na minha... Passou e passou, direto. A minha... E você não ia chegar. Exato. Na minha... Não, assim, a minha passou só porque eu, tipo, sempre persistia. Dizia, é isso que eu quero e tal. Eu vou até o fim. Já tinha começado, mas tive um momento que, tipo, quando a primeira minha tentativa com a primeira banda, eu vendi tudo que eu tinha no bazinho, tudo que eu tinha gostado depois de passar dois anos tocando no bazinho e fui atrás de ter uma banda, de ter uma música. Meu nome da banda era Nathan Farra. Daí eu fui pra Sobral e lá no meu primeiro show tinha seis pessoas. Então, tipo, cara, eu tava ganhando dinheiro num bazinho, era uma coisa que eu tava ali meio que já estruturado e eu saí daquilo ali, da minha zona de conforto, pra tentar ter um sucesso. Fazer alguma... E daí eu disse, caralho, será que isso vai dar certo? Meu Deus, seis pessoas num show. Como é que eu vou fazer? Então, querendo ou não, vamos dizer que foi um tiro no escuro, foi um tiro no escuro, mas eu pensava num bazinho. É isso aqui que eu quero pro resto da minha vida? Cantar? Eu não quero cantar com a banda, não quero ter um sucesso, eu quero cantar o bazinho. Mas o bazinho hoje, a pessoa que fez bazinho, com certeza foi a maior escola da vida. É, né? No mundo da música, o bazinho é a maior escola da vida. Então, se eu pudesse fazer bazinho mil vezes, dez anos eu fazia, porque foi lá onde eu adquiri o conhecimento, experiência, instrumental, com tudo. Tudo isso a gente ia acabar adquirindo no bazinho. Cara, na minha, eu tive uma grande fase, assim, que passou muito na minha cabeça de desistir. Mas, muito parecido com o Natan, eu meio que dormia, pensando, vou desistir, mas no outro dia eu acordava e, assim, teve um motivo que foi, assim, o motivo principal de eu não desistir. Essa fase que eu pensei em desistir foi uma fase que eu vim pra Fortaleza. E, cara, eu vim, assim, dando a cara a tapa mesmo. Na época que eu vim, eu vim morar em Fortaleza sozinha, não conhecia nada, né? Sozinha, assim, não trouxe ninguém na minha família. Fui morar com um amigo que se chamava Davi, que era compostor na época. A gente falava através do WhatsApp, ficava compondo pelo WhatsApp e ele me chamou. Mário, vem morar comigo que a gente vai começar a compor junto e aqui você vai ter muita oportunidade. E aí eu fui. E isso foi um pouquinho antes da pandemia. E quando eu fui, cara, eu fui, assim, dando a cara a tapa mesmo. Eu fui com um violão, que era o instrumento que eu tinha. E esse violão foi um instrumento, assim, que eu vendi rifa durante uns três meses na frente do colégio, vendendo rifa de dois reais pra conseguir comprar um dinheiro de um mês de aluguel. Porque, como eu não conhecia nada em Fortaleza, já contei essa história várias vezes, eu fui morar no Aldeota. O Davi morava no Aldeota. Ali na Ana Bilhalla, ali perto do Turate, que é ali já perto da Beira Mar, né? E eu... Chegou rica, né? Pois é, já cheguei no canto rico. Já chegou, falei, né? E aí eu fui morar no canto, que era totalmente caro, com dinheiro de um aluguel só. E a minha feira que eu levei, na época que eu levei uma feira, foi uma despedida que eu fiz com os amigos meus de brincadeira. E aí, nessa brincadeira, cada amigo levou um quilo de arroz, um quilo de macarrão, a galera incentivando, né? E aí eu fui. Quando eu cheguei lá, eu cheguei pensando que ia tocar nos bazinhos, e aí veio a pandemia. E aí ficou difícil, porque poucos bazinhos estavam... Quando voltou a abrir alguns bazinhos, poucos estavam tendo música ao vivo. E aí eu tive que trabalhar na recepção da faculdade, né? E aí foi uma fase também que a minha avó, ela faleceu. A minha avó foi, assim, a pessoa mais importante da minha vida. Às vezes eu falo assim que talvez até na minha vida e na minha educação como pessoa, mais importante do que a minha mãe. Eu sempre tive um vínculo com a minha avó muito grande. E aí a minha avó faleceu. E quando a minha avó faleceu, eu fiquei com a culpa muito grande, porque na época que a minha avó faleceu, no dia que ela faleceu, eu estava numa festa. E aí eu fiquei com aquele sentimento de que, tipo assim, não era pra eu ter ido pra festa. Aquele sentimento de dor, de perca, misturado com o sentimento de culpa. E foi muito difícil pra mim conseguir, assim... Foi uma fase que, além da condição financeira, estava muito ruim por conta da pandemia. Eu tinha perdido uma pessoa muito importante. E eu comecei, de fato, a entrar no início de depressão. E aí eu estava com a vida agitada, porque eu precisava trabalhar muito pra conseguir me manter numa capital. E aí, no caso, eu acordava às sete da manhã e ia pra faculdade. Aí trabalhava até às três da tarde. Chegava quatro horas da tarde em casa, tomava um banho. Eu dizia, vou compor. Porque na minha cabeça, o que ia fazer eu ser conhecida nacionalmente era acertar um músculo com a composição. Então, eu não poderia deixar de compor. E à noite, quando eu chegava às sete horas, oito horas dessas composições, eu tomava um banho. E nessa rua que eu morava, é ali a rua onde tem o Mercado Meirelles em Fortaleza, que tem muito barzinho ali. Aí eu saía rodando os barzinhos, pedindo oportunidade, cantando e sei aquilo. E, cara, chegou uma hora que eu me senti muito pressionada em eu preciso mudar a minha vida, preciso mudar a minha vida. E, ao mesmo tempo, aquele vazio, aquela solidão de... Não tinha ninguém, nenhum amigo, nenhuma família, nem ninguém pra conversar. Só tinha um sonho. Só tinha aquele sonho. E sozinha. Todo mundo só tinha um sonho. Um sonho. Ah, e um violão. Um sonho, um violão. E um vibrador, que eu me lembro. Cala a boca, cara. Essas coisas. Uma história tão linda, o cara mete uma dança, mano. Não, e aí, assim, naquela época foi difícil pra mim. E, assim, o que não me fez desistir foi porque, na época que eu saí de casa, a minha mãe, ela falou muito pra eu não ir, porque ia ser difícil e tudo mais. Aqui, pelo menos, você tem comida, você tem roupa lavada, isso e aquilo. E eu meio que prometi. Eu falei, mãe, quando eu voltar pra casa da senhora, eu vou voltar estourada. Então, assim, teve uma hora, tinha hora, assim, que eu não desistia, porque eu dizia, eu não posso, porque eu já criei expectativa na minha mãe. E eu vou ter que, pelo menos... Ela foi seu combustível, né? Até ela morrer, eu vou ter que ficar tentando. Pra não dizer que eu não... Eu não tentei. Eu tinha, realmente, esse pensamento. Eu dizia, eu não posso desistir, porque eu vou decepcionar muito a minha mãe e todas as pessoas que eu já criei expectativa. E logo as pessoas que disseram que não ia dar certo? E, graças a Deus... Eu tô pensando, cara, essas pessoas vão olhar pra mim, mano. A minha preocupação nem era isso, mas, assim, tinha muito. Eu acho que tanto o Natan como eu, a gente passou muito, porque é muito difícil. Pra todo mundo que tá começando, isso é importante a gente até falar. Eu acho que eu e o Natan, que hoje somos nacionalmente conhecidos e inspiração pra muita gente que tá começando da nova geração. E outra coisa, que lota shows e tudo, né? É importante falar, gente, que a gente não começou sendo querido e sendo adorado e amado como a gente é hoje, não. A gente começou a galera dizendo, essa doida aí vai pra canto nenhum, esse doida aí vai pra canto nenhum. Então, assim, muita gente desacreditou. Se a gente tivesse escutado o próximo, tivesse escutado a opinião dos outros, talvez a gente não tivesse aqui, se a gente desistisse no meio do caminho. Agora, você falou que sua mãe, ela teve esse cuidado de mãe, mas ela sempre te apoiou. Sempre. E você também, teve sempre que sua família te apoiou. Na verdade, minha mãe, no começo, quando eu tava tocando violão e cantando, quando eu tava aprendendo, ela fechava a porta do quarto, né? Que ela não queria ouvir, era barulho demais. Aí, depois, passou um tempo e tal, ela foi aceitando mais, foi aceitando. Aí, depois que eu dei um carrera, ela aceitou de vez. Ela entendeu, ela entendeu que deu certo. Ela disse, é, meu filho, eu acho que esse é o caminho mesmo. E hoje, eles têm noção do tamanho que... Claro que tem, eu dei um carrera, eu acho que tem. Agora ela viu que dá dinheiro. Toda avó, mãe, pai, faz isso. Eu sempre acreditei. Não, essa é a brincadeira da parte. Minha mãe sempre foi meu porto seguro, como a Mari disse que foi a avó dela. Também fui que sou o filho único, fui criado somente pela minha mãe, pela minha avó e pelo meu avô, que faleceu quando eu era novo ainda, né? Então, eu tive essa base da minha avó, que também foi uma segunda mãe. Sim. E eu tenho como inspiração, muito gigante também, minha avó, Dona Azusa. Minha avó e minha mãe. Foi meu porto seguro, onde eu tirei força. Até hoje ainda tiro. Minha mãe também teve câncer no momento mais difícil da vida. Foi, pra mim, esse momento mais difícil, porque eu estava acontecendo as coisas comigo. Eu estava ali sendo conhecido, a galera gostando da música e ganhando dinheiro, ganhando, conseguindo realizar o sonho de ter um carro, uma casa legal e, do nada, minha mãe teve câncer. Eu falei, cara, que sentido faz a vida? Eu ter tudo isso e, ao mesmo tempo, se eu perder minha mãe, não vai ter valor de nada. Se tudo que eu estou tentando conquistar é para ela. A minha inspiração é ela. E aí foi onde eu disse, meu Deus, eu não posso perder o sentido. E eu fazendo show, não podia estar perto da minha mãe e ela fazendo quimioterapia, radioterapia e eu não conseguia estar perto. Com medo de perder na hora, né? Não, você não tem noção. Parece que você tem tudo na mão e, do nada, some. E aí eu disse, vai dar certo. Coloquei isso tudo nas mãos de Deus. Sou muito devoto demais. E aí minha mãe, hoje já é curada, fez radioterapia, quimioterapia. Graças a Deus, o estágio dela estava no início. Ela se curou e hoje está muito, muito, muito feliz. E aí é a minha fonte de inspiração gigantemente. Você não tem noção o quanto ela e minha avó. E aí, hoje minha avó já é bem velhinha. Eu não sei se eu podia estar falando isso aqui agora, mas eu já vou soltar essa bomba logo. Mas a gente está organizando. Eu e aquele rapaz que está ali, um dos nossos sócios, irmão, Martônio, que teve uma ideia genial junto com ele. A gente teve uma ideia de abrir um instituto para pessoas idosas lá em Xanguá, na cidade onde eu fui criado. E o nome desse instituto vai ser Instituto Zusa, em homenagem a ela. A gente vai fazer um show beneficente em Xanguá. E vai pegar esses alimentos e doar para essa instituição. E também fazer umas colab da instituição Zusa com outras, tipo, com M.O.S., sabe? E levar essa instituição não só em Xanguá, mas sim para o mundo inteiro. Essa é a minha homenagem para a minha avó. Que massa, Deus abençoe. Agora vocês estão falando... A gente fala... Agora tem o que fazer, viu, Martônio? Já disse aqui agora. E tem o que voltar atrás. Tem o que voltar atrás, não. Quando a gente vai conversando tudo o que a gente sempre sonhou, a gente sabe também que a vida que a gente leva não é uma vida fácil, né? A gente sempre quer chegar nesse lugar. E a gente trabalha para conquistar cada vez mais. Mas qual é a parte que você, Natan e Mari, chega em casa e diz assim, Caramba, que preço alto eu estou pagando por ter essa minha vida tão exposta? Você já teve alguns momentos sinceros? Caramba, eu não quero mostrar isso. Eu não estou aguentando mais. Eu sei muitos aqui. Ou vocês não têm esses momentos? Eu sei muitos. Eu sei muitos. Mas assim, eu acho que o... Principal? O momento que me faz pensar mais o quanto é um preço muito caro. Eu acho que é porque assim, esse mundo que a gente vive, todos nós que estamos aqui na mesa, que é um mundo que trabalha com a imagem da gente, é um mundo de exposição. Eu acho que é uma vida que as pessoas que estão conectadas com a gente através de um celular desse estão vendo a nossa vida. Às vezes por a gente mostrar demais, querer entregar sempre um conteúdo bacana para quem acompanha a gente, a gente acaba expondo muito. E as pessoas, no fundo, não entendem que a gente tem uma vida normal, que a gente é um ser humano normal. E isso, às vezes, é muito pesado. Eu já tive dias de chegar em casa e falar assim, meu Deus do céu, o quanto é difícil você, às vezes, estar no camarim e você escutar uma piada, ou você sair alguma coisa, uma fofoca sua, uma coisa que não era daquele jeito. O que acontece, né? E assim, tudo porque as pessoas não entendem que a gente não é perfeito e que a gente é assim, é uma responsabilidade muito grande. Eu vou dar um exemplo. Isso que Natan falou é um grande exemplo. O cara estava num momento da vida dele ali bem, fazendo show, que era para estar focado só nisso e que é uma responsabilidade muito grande você subir em cima do palco e entregar alegria para as pessoas, porque você precisa estar alegre para você fazer isso. Se você estiver triste, você tem que ser um cara muito profissional para você conseguir esconder isso e subir lá para cima do palco e fazer. E a gente só vai aprendendo quando a gente faz o primeiro show triste, desce do palco e diz, deixei minhas coisas pessoais vindo para o palco e hoje foi ruim. A gente só aprende quando a gente erra. Não existe isso de aprender sem errar. Então, assim, às vezes as pessoas machucam falando algo ou julgando sem saber o que está acontecendo por detrás da vida da gente. Essa situação que o Natan falou é uma situação que o cara poderia estar ali, ficar exatamente assim, abalado e poderia ficar triste. Eu passei uma situação dessa bem no início da minha carreira, eu não esqueço nunca, num show em Araripina que eu estava fazendo. Uma semana que eu tinha de show, que eu não tinha como cancelar, eram meus primeiros shows. Eu não podia cancelar meus primeiros shows. E a minha mãe, ela é doente do coração. E aí foi minha primeira notícia impactante. Ligaram para mim e falaram, essa mãe está para morrer do coração aqui. Porque a minha mãe, ela já bateu assim na porta, assim, umas três vezes. Ela tem problema de, acho que chama arritmia, né? Que é crescimento no coração. E aí ela já teve alguns inícios de infarto. E ela é muito ruim na época. E ficou aquele negócio de, na época, tudo era muito novo para a minha família. Então, todo mundo da minha família ligava para mim, me impressionando. Você não vai cancelar o show e vir não. E eu não podia. E eu tinha aquele compromisso. E subindo em cima do palco, preocupada, assim, minha mãe estava para morrer, eu não estava. E às vezes as pessoas não entendem que está passando tudo aquilo na vida da gente. Entendeu? Enquanto a gente está em cima do palco. É verdade. Tentando dar um sorriso. Aí, se não dar um sorriso, é ruim. Aconteceu agora há pouco tempo com a Mari, que foi uma coisa tão besta, um vídeo besta, que foi... Não, foi um vídeo tão besta que... Eu ia falar sobre isso, que ela parecia como se ela estivesse triste, assim, né? Não, mas foi outra coisa. Isso foi a questão, assim, do tapete, que colocaram no tapete. Daria. Tu sabe de quem foi a culpa, né? Do gato preto ali, ó. É minha... Gatinho, cat black. Aí, eu disse assim, cara... Tem gente que, às vezes, fica numa bolha... Fica numa bolha e, às vezes, se esconde. Vou dar exemplo. Às vezes, a galera está lá, meio que atacando por causa dessa situação a Mari na internet. E tem gente que, às vezes, é amigo dela. Gente que está sempre do lado. Que fala assim, cara, eu não vou na internet não falar nada, não. Porque, senão, a galera vai tacar um pau em mim também. Que eu estou do lado da pessoa. Só porque a Mari é uma pessoa que está aqui com a gente. Ela anda de pé de escala. Ela não está nem aí para nada. É solta igual a gente. Não tem besteira com nada. E se eu conheço ela... Por que eu não vou na internet? Nesse dia, também, eu fui, postei uma foto e botei um texto que a Mari não era assim. Então, às vezes, a pessoa, por conta de uma... Mas é bom que vocês vão filtrando, né? É, uma falta de interpretação. As pessoas, às vezes, julgam demais. Não foi uma situação que eu passei, que eu... Quando eu olhei, assim, na hora que eu vi, eu disse... Eu não acredito, não. É... Eu... Licença da palavra, eu disse. Eu só posso ter o... Só posso ser bisado embaixo de corno. Ser o virado para a lua. Porque não tem condição de eu ter um azar desse, não. Porque não foi o pedido meu. Eu cheguei no local do evento. E quando o meu carro parou, simplesmente que eu fui abrir a porta... A pessoa... Falaram para mim na hora. Eu nem lembro quem era. Eu estava no celular. Porque a gente vem no carro, né? Chegando na festa, mexendo no celular. Espera só dois minutos. Aí eu esperei. Porque sempre quando eu chego no evento... É... Sempre a galera da equipe pede para esperar um tempo. Para entrar lá no camarim. Para ver se as cortinas, os tapetes já estão tudo colocados. Porque o pessoal fica organizando, né? Porque aí já entra e já vai atender. Já não precisa ficar esperando colocar a cortina nem nada para demorar. Aí quando eu desci... O tapete já estava lá. Não foi um pedido meu. Não foi nada do tipo. Pisei no tapete, fui embora e... Pronto. E jamais que eu me tocaria que numa situação daquela ali... Ia gerar uma polêmica daquela. Porque não existe maldade. Eu passei por uma situação parecida, minha filha. Eu fui fazer a minha inauguração lá do meu... Das minhas maquiagens. E o shopping mandou segurança. Eu não pedi nada. Eu só fui. Sabe, você só foi fazer a presença? Eu só tinha que ficar ali duas horas. E aí quando eu cheguei, o pessoal foi me buscar lá no carro, no estacionamento. Já foi levar direto para a loja. Aí saiu. Camila pede seguranças para andar no shopping, gente. Pô. E aí, sabe o que é o mais tenso? É que tipo assim, as pessoas entendem. Só que elas não querem entender. Porque é muito mais fácil julgar. É muito mais fácil. Eu sou bem relax mesmo com tudo, sabe? Eu deixo muita coisa passar. Eu sou muito de boa. Sou muito tranquilo mesmo. Acho que para tirar minha paz tem que ser algo muito foda. E aí um dia meio que eu estava com um dia ruim, né? Eu não deixo transparecer isso, não. Aí eu estava num palco, no show e tal. Eu estava num dia ruim e tal. A galera, é assim, é uma pessoa que joga o celular, joga o celular, joga o celular. Então a gente tira foto. E aí teve uma pessoa que jogou uma sandália para tentar chamar a atenção para tirar a foto. Só que essa pessoa estava muito medo e tal. E o sapato acabou pegando perto do meu rosto. Bateu assim um pouco e caiu. Quando eu olhei, tipo, eu já olhei meio que com raiva. Só que quando eu olhei, eu vi era uma senhora. Uma senhora. Então você olha ali, tipo, cara, o que você vai falar para a senhora? Não tem o que você falar para a senhora. Sabe, você olha e você, às vezes, respira fundo e passou. E vai lá e tira a foto. Mas, tipo, tem coisa, se tem pessoas, isso vai muito de pessoa para pessoa. Porque tem pessoa que não aguenta. Então tem coisa que, tipo, nossa, às vezes você está no dia ruim e só basta ter isso aqui para tirar do sério. E é onde, às vezes, você é bem julgado. Que você vai e faz 99% de coisas boas e, às vezes, em um deslize. Não, era isso que eu ia falar. Quando eu digo isso, o que vocês fazem, o que cura o povo? Esse é um dos preços, né? Porque eu acho que o que... Ficar longe da família é outro. É outro. Eu acho que uma coisa que eu sinto muita falta é de um exemplo. É quando a gente está em casa, sair no espetinho com os amigos, sentar, pegar uma viola aí. Com medo, cachorro quente. Só que você tem que correr para o show. Sabe, é uma correria. Você tem que... Quando para em Fortaleza, é arruma mala e vai embora. E é uma correria muito grande. Eu troquei de casa agora e aí fui para a minha segunda casa. E aí, do nada, um dia eu estava em casa pensando, falei, meu Deus do céu. Eu nem aproveitei a minha primeira casa e troquei para a segunda. Porque se parar para ver, eu fiquei 100 meses na primeira casa. E não passava... E não passei nem metade dos 100 meses. Três meses dentro da casa, juntando o dia tudinho. Ela já está na nova dela. E eu ainda não. Que você não, bicho. Ainda dá de doido. Por favor. Eu moro de aluguel ou não moro, Martona? Por favor. Você mora porque você quer. Esses são os que mais tem, viu? Você está aguardando pirão para outra coisa aí. Porque pirão você tem. Você mora porque você está fazendo a administração, o seu dinheiro é errado. Mas é graças a Deus que tem. Nós trabalha para escrever, vai bater, né? É isso aí. Além das músicas. Além das músicas dos hits que eles têm. Eu não tinha paciência de construir. Sejam bem-vindos, galera. Hoje vai ter música de suspense. Vai ter o nosso quadro, Bate e Bola. Música de suspense é uma pergunta de suspense. Pergunta de suspense, Bate e Bola. Mas temos música também. Vai ter rios motivacional. Então, antes de eu pedir uma música, eu quero pedir a música Conduta. Que é uma música que a Mari Fernandes canta junto com o Natanzinho. O pessoal está pedindo qual? O povo está pedindo todas. Todas, cabarei. É, estão pedindo. Você não vale a gasolina do meu carro, eu amo essa da Mari. O artista, ele precisa de música, de hit para poder se manter no topo, né? Mas acredito que isso para o cantor e para a cantora não é o suficiente. A que se deve tanto sucesso da Mari Fernandes e do Natanzinho? Além das canções de vocês. Porque quando vocês entenderam que diziam assim, caramba, eu tenho que ser assim. Porque eu entendi que isso é... Esse aqui é vocês. Eu acho que a imagem é muito importante por trás de tudo, sabe? Vou dar um exemplo. Você, a TV, é... Rádio. Dança dos Famosos. A imagem, as pessoas às vezes conhecem a sua música. Ela escuta a sua música na rádio, só que às vezes elas não sabem quem é o cantor da pessoa. Então, quando você consegue linkar a sua imagem com a sua música, daí você ganha uma credibilidade e a sua imagem vai lá para cima. Então, às vezes, a pessoa se lhe vê na rua, às vezes, ó, o Natanzinho, que estava no Dança dos Famosos. Já teve gente que chegou assim, que estava no Dança dos Famosos. Você é cantor, né? Sou cantor. Mas não sabe qual foi a música. Por quê? Porque o Dança dos Famosos me proporciona nesse momento, que eu sou cantor, ela sabe que eu sou cantor. Aí eu falo, a música é o cabaré. Ah, o cabaré é você? É você. Então, tem gente, às vezes, que sabe qual é a sua música, mas não sabe quem é você. Então, acho que parabéns pelo trabalho de vocês de trazer as pessoas aqui. Muito obrigada. A amiga que já passou, toda gente maravilhosa, não foi a gente que quis muito contar ver vocês. Mas isso é o poder da internet, né? Porque se você parar pra pensar, antigamente não tinha... A internet só tinha TV, era apenas um canal. A internet hoje está gigante. A internet hoje proporciona muita oportunidade para todo mundo, né? Eu fui uma menina que vim na pandemia através da internet, através do TikTok. Aham. Mas, assim, eu acho que no ramo da gente, a música é muito importante. Isso é fato. Só que chega um momento que só a música não mantém. Só a música não mantém. É que ele está junto, andando junto. Tem que ter a imagem que é o... É por isso que vocês estão mais bonitos também, né? Estão mais gatos. Estão achando? Estão achando mais bonitos. Obrigada. Ganha dente, ganha peito, ganha tudo. É, ganha tudo. Cabelo. O que esse Natanzinho é de crunch de Amigas Minhas que fez? Como é que você disse aí? O que esse Natanzinho é de crunch de Amigas Minhas e eu? Ele está demais, né? Amigas e amigos. A Mari também, mas a Mari sempre teve as minhas dúvidas. Eu não sei o que a Mari... De quê? Eu fiz uma cirurgia, depois, aqui. Fiz uma cirurgia. Você não viu que eu postei uma foto, não? Essa foto aí foi polêmica. Eu diminuí, homem. Olha, que mentira da porra. Eu estou falando aqui. Eu diminuí porque estava machucando, pô. Natanzinho, ninguém vai diminuir o que é bom, não. Mas ele machuca, né? Ele é horrível, ele é horrível. Você sabe que a gente machuca. Para pior. Não, não, não. Não, não, não. Olá, ele. Ô, Natan, mas eu sabia que em algum momento eu achei que você poderia sair do meu time. Olha aí. Você sabe qual é a diferença de você para o Giló? Ei, macho. Sabe ou não? Espera aí, porque o Giló... O Giló você come. O Giló não come. O Giló você não come? Ele, tu come. Ei, macho. Alô, Carlinhos. Alô, Carlinhos. É brincadeira. Você sabe que tudo é resenha aqui. Não, mas sabe por essa resenha? Por essa resenha, a galera acha que tem muita gente que fala. Ô, Natan, vai lá. Cara, mas é porque você é um cara muito expansivo. É, pô. Cerdado. E às vezes a pessoa confunde simpatia com ousadia. Vou dar exemplo. Ontem, eu estava com o Juliette e a gente está gravando uma música junto, sabe? Ah, que legal. Pois é. E daí, ela... Eu estava com a blusa aqui. Ela disse, Natan, eu queria colocar um cropped em você. Então, eu disse, tá bom. Então, vamos colocar. Ela disse, então, vamos só dobrar a sua blusa e fazer um cropped? Aí eu disse, tudo bem, eu coloco. Agora, me diz assim, o que nós vamos fazer com a minha barriga? Com o meu busto. Porque o meu busto é de cachorro. Aí ela foi dizer assim, não, vamos fazer o seguinte. Nós vamos pegar na edição e vamos colocar um... Um tanquinho falso. E aí a gente vai lançar. Aí eu disse, amiga, aí você pode colocar dez cropped aqui. Então, quando você fura essa bolha... Ele pinta a unha do nada, eu vejo nos stories dele ele com a unha pintada. Não, cara, mas para o homem, o homem para fazer isso, tem que ser muito homem, né? Porque é verdade, porque você... Acho que tem que ter a cabeça aberta, né? Não precisa dessa besteira. É, é verdade. Não é porque ele pinta a unha que tem alguma coisa a ver com a sexualidade. Eu acho que também leva até um pouco de respeito também, que você está respeitando, sabe? Então, quando você fura essa bolha, você consegue alcançar vários outros gêneros. O meu sonho é levar o forró para o mundo. Como eu vou levar o forró para o mundo? Às vezes uma pessoa que escuta funk, vou dar exemplo, não é que ela não goste de forró. É porque ela nunca chegou a ouvir o forró. Entende? Então, como eu faço isso? Eu vou linkar o meu gênero com outros gêneros. Eu vou linkar... Eu estou com um projeto agora de fazer cinco clipes, só com a galera do pop e do funk. Eu estou levando o meu mundo para o mundo deles e trazendo os deles automaticamente para o nosso. Então, esse é o primeiro passo de levar o forró para o mundo. E isso vai junto com a imagem. Não tem para que se prender, sabe? Às vezes as pessoas vivem numa bolha, na rua, em casa, na família. E às vezes as pessoas não são tímidas, elas têm medo. E quando você chega com uma brincadeira, quando você chega com uma resenha, você fura essa bolha dessa pessoa. Eu vi até uma pessoa também falando isso. Foi Xamã. Xamã, vamos fazer isso no podcast também, que eu não sei se ele vendia algumas coisas na rua. Quando você fura essa bolha dessa pessoa, você consegue cativar, você consegue trazê-la para o seu lado. Então, eu acho que é isso. É isso mesmo. Arrasou. E tomamos de música, então? Ei! Eu quero! Amiga, depois da música, eu vou fazer um momento de intimidade com a Mari, que eu sempre fui curiosinho. Fechou. Tá bom. Vamos com esse negócio. Combinado. Comunicação falhou? Qual que você quer? Você que escolhe a música. Eu vacilei na conduta. Vai. Eu fui o filho da puta. Eu começo. Volto não, beijo não. Tira mal, não é não. Hoje não tem eu te amo no mundo que faça que eu volte. Hoje a sua sorte tá sem sorte. Hoje até meu ponto fraco tá forte. Eu vacilei na conduta. Eu fui um filho da puta. Tava com um pé na sua vida e outro na rua. Primeiro esquece de mim, segundo aprende a perder. Terceiro vaza daqui, não sou mais sua bebê. Ô Mari, não faz assim. Eu não quero te perder. Errei, mas me arrependi. Perdoa o seu bebê. Você não vai mudar para de mente. Você não vai saber se não voltar pra mim. Você não vai mudar para de mente. Você não vai saber se não voltar pro Natanzinho. É o que? Esse Natal é fulente de nós. Ele é tarado, gente. Ele é tarado. Ó a uva. Assim. Ai, por isso que foi... é por isso que os fãs ficam loucos eu quero é like eu quero é mídia eu quero é mídia vem Camila vem Camila a gente sabe a técnica sem triscar a técnica eu queria não que eu seja bom pra rodar segredo mas eu quero um momento de intimidade aqui com Mari Fernandes e Natanzinho se vocês botaram o fone vocês vão entender qual musiquinha gostosa que fica Amanda, você fala com a Manu pra ver se ela consegue trazer o violão tá passando a musiquinha a música que serve essa música minha voz tá perfeita nossa voz tá fina mas você vai entender é um momento aqui que é um momento bom tá saindo assim fina lá também é, pra ficar mais leve eu queria saber uma amiga minha queria saber se a Mari Fernandes tá namorando e ela também queria saber se ela gosta mais de ficar com homem ou com mulher pronto vamos lá a minha voz tá desse jeito aí mesmo tá eu acho que essa é a pergunta que o Brasil inteiro quer saber eu vou tirar um pouquinho que eu tenho comandado que eu tenho comandado que eu tenho comandado tá tá eu vou tirar você quer que tira a voz 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 pronto tem criança na sala tem que tirar a criança da sala gente é vai tirar é uma pergunta pra responder na frente da criança né a Ju Ju tá aí gente é uma pergunta que eu recebo muito 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 eu sempre tive dúvida também é das pessoas perguntando se eu já fiquei com mulher se eu já fiquei com homem né e várias perguntas mesmo Mário eu tenho chance muita mulher aí em cima de mim muito homem também e eu já fiquei com os dois tá tá soltado aqui pro podcast eita já provou os dois também eita caralho eu nem sabia é isso eu nem sabia sério a toda a Globo a toda a Globo nossa não mas eu acho que o povo só queria uma confirmação porque de fato muita gente também desconfia né mas o importante é a música então você é bissexual a nossa sexualidade isso você gosta a gente pega o Natan sabe que eu queria saber de você o Natan tá fugindo dá a conversa o Natan viu ele tá cantando a música dele pode dizer se vocês tem algum crush famoso assim alguém que você olha assim caraca que eu queria pegar sim eu tenho mas eu não vou falar não que eu não vou dar essa bola aqui no meio do podcast não assim mas depois você me conta mas eu acho que eu imagino uma sua mas o meu assim é desde entendeu desde pequeno o teu é então é a Juja a Juja então o teu é a Juja quem é? tu disse que é desde pequeno eu disse conta eu não posso falar se ela contou eu conto o que? e o pior que eu não era nem estourado e aí eu fui estourei agora a pessoa já lhe conhece e amigo ixi então é quem ele falou ali que tava conversando ontem a Juliette não a Juliette tá gravando um vídeo tá gravando um clipe eu gostei que falou foi esse aqui fala o que você falou rapaz pode falar já falei mandei mensagem aqui pra ela eu me lasco tanto nessas coisas né Camila eu tenho muito muito crush muita gente que eu pegaria muita gente a Juliette falou pra mim eu tava numa festa e ela disse que o Natanzinho era o crush dela a Juliette? a Juliette te explica Natan agora ao vivo aí é muito minha amiga gente boa pra caralho é porque você viu isso é muito engraçado a minha personalidade é muito parecida com a da Juliette sabe tipo a gente tem as mesmas brincadeiras a mesma energia a mesma coisa como eu tava dizendo antes comecei eu tô gravando a música com ela aí eu te sujei essa história do crush né aí eu até fresquei com ela que eu disse hum esse é o sonho dela eu sabia o jeito que você me olhava a gente brinca muito com isso então não vou poder não vou poder contar quem é o crush de vocês hã? gente, crush não significa é alguém que você acha bonito tipo, calma mas eu vou dar eu vou dar essa moral viu safado eu não vou dar essa é, tá querendo tirar eu não daria essa moral eu não daria essa moral você tá fraco se tivesse somando um eu não daria essa moral no meio do podcast a nível nacional desse pra depois sair em todos os cantos eu não daria essa moral não até porque eu sou difícil viu galera não é assim não eu nunca der em cima de ninguém as pessoas que der em cima de mim porque eu sou moça é difícil não é desse jeito não amiga, mas dá pra ver que você é mais difícil não é desse jeito não tem várias mulheres que eu admiro agora tem uma pessoa que tipo ah, eu sempre sonhei pegar e não sei o que eu pegava assim na minha cabeça agora não vem ninguém mas tem várias pessoas que eu admiro que eu acho muito linda quem? respeito deixa eu ver sei lá uma que é minha amiga também que é minha amiga gente boa que graveu dos filmosos também eu conheci ela lá e é muito gente boa que eu acho que tipo assim pra mim muito linda ele tá nervoso ele tá muito nervoso eu tô nervoso tô comendo uma manga aqui tranquilo tu tá branco uma mulher muito linda é a Rafa a Rafa Cali nossa, maravilhosa bonita mesmo bonita mesmo sim, maravilhosa qualquer pessoa do Brasil pegar bonitona inclusive você e outra pegaria não gente boa e ainda canta fez um karaokê na casa dela a gente cantou lá só não tem caixa de som que a última vez que a gente teve que arranjar foi eu viu Rafa vocês acham que é difícil nessa ascensão que vocês estão é difícil e que vai acontecer muita coisa incrível cada vez mais é só o começo você acha que é mais fácil estar solteiro ou estar namorando? de ter tanto sucesso? eu acho que é logo aí não, mas você primeiro acho que eu já respondi muito na frente chegou a hora de começar é que tem o lado positivo dos dois tem o lado tipo você tá com um parceiro ali sempre gente, eu vou responder eu vou responder eu vou responder antes eu tenho uma tese diferente mas pode falar eu sou muito assim que independente do momento que eu esteja sendo um momento esse um momento muito estourado ou um momento de estar com a vida financeira muito boa estar muito bem ou estar muito mal eu acho que um relacionamento quando você entra num relacionamento você tem que saber o que você quer para você se você entra num relacionamento você pode fazer o sucesso que for se você gosta daquela pessoa e ama aquela pessoa você pode fazer o sucesso que for você pode ter a oportunidade que for a pessoa que for batendo na sua porta se você só quer aquela pessoa aquela pessoa que você quer para a sua vida isso não vai lhe atrapalhar pelo contrário isso vai somar na sua vida eu acho que a gente tem aí inúmeros casais que fazem sucesso que são do mundo da fama que depois que começaram a ser casal a vida só agregou a vida só mudou para melhor somou porque os dois queriam os dois queriam fazer acontecer seja homem com homem ou mulher com mulher ou homem com mulher seja como for ambos eu acho que a importância num relacionamento é querer fazer acontecer e ter certeza que aquela pessoa que você está é a pessoa que você quer para a sua vida eu acho que assim quando uma pessoa vem para agregar levanta e quando uma pessoa vem para derrubar derruba pode ser amigo pode ser mulher namorada pode ser o que for às vezes é família pode ser o que for às vezes você tem um amigo que é mais família do que alguém da sua família da sua família lhe pergunta mais se você está bem quer saber de você não lhe procura só por dinheiro então isso aí agora é válido vou dar um exemplo tem gente ele está querendo ele está querendo não tem ideia é assim tipo namorar é bom porque cara tem coisa melhor do que você ter uma pessoa que você pode abrir seu coração que você pode ir à igreja junto que você pode ah tem tanta coisa assistir filme às vezes você está num momento solitário você está sozinho tem um ombro amigo não tem coisa melhor do que uma parceira isso eu tenho certeza agora por que que é difícil para a gente às vezes não é nem nessa questão de ser propício para o mundo que a gente vive às vezes é muita coisa a distância às vezes você arranja uma pessoa que ela faz uma faculdade ela já estuda você passa a gente no São João passa 40, 50 60 dias fora de casa se é muito difícil a gente ver a mãe da gente imagina o namorado então às vezes é isso funciona e não funciona é como eu disse vai depender muito da pessoa tem gente que não consegue ficar longe tem gente que já consegue viver com um relacionamento à distância e tem gente que ama você mas não ama talvez o sucesso que você faz exatamente e hoje em dia para ter um relacionamento o amor só não basta eu acho que para a gente que vive essa vida isso é um fato importante a pessoa que a gente vai se relacionar ou está se relacionando é uma pessoa que tem que entender muito a profissão da gente também porque não adianta ter ciúme a gente vive numa profissão que realmente é exposta a gente tem que tratar todo mundo bem assédio toda hora em todo momento eu cheiro o calcinho em cima do palco e é o momento do show dele é uma brincadeira que ele tem com as fãs mas você é um personagem eu não sou um personagem é aquilo que no show faz a parte do entretenimento do show certo? alguma já fedeu muito assim porra mas assim acho que é normal ela ter fedido você é o fio do canco bota de volta eu dei até pro meu baixista mas assim é um show a tarde e tal o show tinha começado meio dia por aí aí a noite já o show de meio dia a pessoa no sol acha que é normal do ser humano não sei deu tanto suor quando eu peguei parece que eu tava pegando num urubu que é isso menino de fato tem que ter muita maturidade a pessoa do lado assim entender que isso não tipo assim pra ver você cheirando calcinha né pô ah não isso é demais pô e as brincadeiras que eu faço e tal colocar peruca óculos eu chamo todo mundo de amor eu chamo todo mundo de amor sabe é meu amor é minha vida eu dou beijo no rosto eu sou assim então as vezes como uma pessoa muito ciumenta não vai entender seu jeito ah tá chamando essa menina de amor por quê eu já fui enrolar onde era que eu tava e o Natan falou e eu já me perdi aquilo assim é sobre o ciúme que teve você prefere estar namorando ou solteiro nessa com é você aí que responde você prefere o que Natan Natan responde primeiro tu tem que se lascar também na parada eu acho que assim vai depender muito de cada momento e de cada pessoa eu já disse eu amo namorar vocês entram nesse assunto aí né e tal quem é que não gosta de ter uma companheira né eu quero muito eu quero eu quero muito construir uma família sonho muito em ter filhos em ter uma família então assim pra mim e eu acho que na fase que eu estou também eu não estou numa fase de como eu acho que o que Natan falou é muito verdade assim todas as pessoas que estão ao nosso lado e ao nosso redor e que a gente troca energia que a gente se envolve são pessoas que ou vão somar na nossa vida nos levantar ou pessoas que vão simplesmente nos derrubar então eu não tô naquela fase de desespero de sair beijando todo mundo pegando todo mundo de sair trocando energia com qualquer pessoa só nas nossas resenhas para com isso cara tu vai manchar a minha imagem todinha nesse podcast eu disse que eu ia falar tu não vai sossegar né cara quando tu fizer isso então assim eu já fui pra um after com você Mari tu lembra eu vou contar agora o after eu acho que foi em Brasília não lembra é em Brasília mesmo que o bicho pega foi na praia Mari entrou não sei se ela tem os amigos alguém não sei se era algum amigo seu entrou começaram a dar em cima de mim de que vai ficar que é a peste vamos embora eu dei a carreira mas eu vi você muito quietinha eu tava quieta comportada não tava repete aí por favor pras pessoas verem como eu sou no zap eu tava quieta comportada quando você tá fora do palco eu acho que você é uma postura diferente eu acho que no palco você é mais aberta e longe dele eu acho que você é mais contida muito quieta muito gente eu acho que Natan ao contrário eu sou muito quieta eu sou muito quieta eu costumo contar que antes de tudo acontecer comigo eu sempre fui uma pessoa muito calada eu chegava do colégio em casa às vezes minha família tava almoçando junto e eu tava no meu canto no meu quarto eu sempre gostei de ficar na minha para bicho besta cara então assim vai muito do meu mundo também eu sou mulher né você sabe que mulher é diferente de homem mulher tem aquele dia de humor né tem aquele dia que ela tá afim de tá falando com todo mundo tem um dia bicho que tá afim de só oi tudo bem e gente eu não quero muito papo eu não tô com cabeça pra isso então assim mas eu sou eu presto muito atenção nas minhas atitudes nas coisas que eu faço porque eu sei que qualquer coisinha pode respingar em mim e pode assim é prejudicar muito a minha carreira não só a minha carreira como a minha vida como pessoa então assim eu brinco eu faço after meus after é cheio de mulher de homem rola maior muito do mundo amigo eu corri primeiro que eu sou casado e segundo que eu digo aqui não dá pra mim não você correu por medo ou você correu por medo de não resistir porque tinha muita gente solteira né e ele é bonito e a galera começou a dar em cima e ele foi embora eu corri por respeito Carlinhos você tá assistindo eu corri por respeito é real e eu vi também que ali não era um ambiente pra mim que era casado porque na minha cabeça eu queria curtir com a Mari porque amiga foi em Brasília foi na praia na praia foi naquele evento que foi eu Léo Santana Léo Santana e qual era a outra banda Wesley Safadão aí eu queria curtir com a Mari que na hora eu não assisti o show eu assisti um pouquinho o show de Léo e aí desci você foi a primeira depois Léo Santana depois Safadão e nem assisti Safadão porque eu fiquei eu fiquei no after lá aí eu disse que vai ficar é outro vai me embora cara tinha muita gente tinha muita gente no dia muita gente simplesmente eu acho que todo mundo que tava naquela festa que tava lá de fora do camarim eu convidava pra dentro pode ficar como casado é por isso que no seu camarim nem entra pode tacar a mão na cara do outro no seu camarim deve rolar de tudo chama de cachorro só não tem droga mas o resto tem putaria é gente casada ficando com gente solteira é tacar a mão na cara do outro chama de lagartista vocês já fizeram a mão no camarim? eu nunca fiz não mas tá aí que é um fetiche que eu queria nossa deve ser bom a pessoa não sabe qual é o microfone que vai entrar primeiro né eu tô calada porque é ela lá isso é demais puta que pariu é não você já fez a mão no camarim? a gente se entrega a gente se entrega e chora sem querer eu já fiz a mão em vários lugares amigo em tanto lugar que você nem imagina menina tá no palco né pô vai embora você fica no palco ali no avião e no avião já? não eu sou uma moça eu sou uma moça diferente de você eu sou um cara eu tenho medo pessoal aqui é só gente de casa eu tenho medo de fazer não eu não tenho essa loucura gente pelo amor de Deus eu vou repetir aqui eu tenho tanto azar que se eu fosse pra dentro do avião fazer um negócio desse certeza que um dia desse eu vi um vídeo aí na internet que abriram a porta do avião tinha um casal namorando né aconteceria comigo na hora eu já sou mais e acabar com a minha imagem eu vou te aproveitar a vida eu não tenho esse tipo de sorte o Natan se ele fizer uma dessa não acontece nada que ele parece que ele é soltudo aí eu a galera pega logo vou dar exemplo eu a galera da empresa não tentando mais assim Natan calma tem que se controlar mais isso aqui se você quer aproveitar a vida se você quer viver muito e tal mas tem que ser cuidado porque qualquer coisa sabe eu tô tendo cuidado sabe porque eu também gosto de aproveitar os momentos sabe o nome da vida coisas diferentes coisas diferentes entendeu até o meu limite quais sempre fazer amor no avião vou dar exemplo cara eu sempre tive muito medo de fazer amor no avião fazer amor na escada na escada corta a chama porque eu sempre tive medo assim no avião sei lá nunca foi não lá em cima Deus castigar e derrubar o avião eu sou anormal anormal eu tenho medo de fazer o avião o que? tô mais perto do céu vai que Deus diz assim olha que viadagem da porra o avião acontece alguma coisa no avião já pensei nisso tenho medo terrível recebe aqui que a Manu Manu batidão Mário é afim de mim fala a verdade amiga Mário é só afim de mim eu já tive um caso com você e tu sabe esse menino aí que tu tem fui eu que fiz em você eu não sei se posso falar foi eu que falei foi o podcast tem uma amiga minha que eu sinto eu já senti o climinha vocês de hoje mas não sei se eu vou falar você tá querendo conversar fiada a vida dos outros os outros vão ficar com a rave eu sei mas depois eu falo pra Mário como amiga minha que deu um clima com ela já senti um clima já senti o clima não da parte dela conta senão não tem like já senti um da minha parte já senti o climinha da sua parte da minha parte quem? da parte dela não pode ser já caiu é é até que hoje já saiu muito eu posso falar esse podcast olha pra mim olha pra mim não 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 Mário 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 eu já senti um tesãozinho assim uns olhares seus não não eu e Deolane somos amiguinhos não sei se eu conto fala nada e a Deolane gosta de macho não não saudável eu e Deolane somos amiguíssimos mas Deolane é uma pessoa assim que desde do meu começo a primeira vez que eu conheci Deolane eu chamei ela pro Mário Sem Fim de Fortaleza Nathan gosta também que ela precisa soltar fofoca aqui ele fica todo o que? ele ama só tá saindo popoca de mim não tá saindo agora eu vou já soltar eu vou já começar a soltar Mário vou jogar pra ele viu Mário vou jogar pra ele isso aqui foi uma novela ele pediu pipoca foi pra isso agora eu entendi eu tô amando mas não imagina o pessoal o pessoal de casa nunca tive esse olhar e nem nunca senti esse olhar dela pelo contrário eu já senti ela não falei tipo assim que eu senti a Mário da sua parte pra mim não é eu te juro eu falo ali no fundo dos seus olhos eu achei já tava em alguma festa juntos e tal eu não minto eu achei que poderia rolar o clima mas não da parte da Deolane entendeu foi aquele dia que a gente foi pra casa dela depois sim não mas tu viu eu falar alguma coisa ou fazer alguma coisa lá não você não fez não você só fez dormir depois hein fui pra casa dela dormi com ela não dormiu não com ela dormiu não eu fiquei verba demais subi pra dormir lá no quarto dela roubei o pijama dela até hoje eu tenho um pijama lá na minha casa a gente tomou um porre não foi Mário nesse dia a gente tomou um porre só um porre vou divulgar só na música da Natanzi Gó eu tô gatinho meu papel nesse lugar aqui é só ninguém sabe comentarista ninguém sabe ninguém viu ninguém sabe mas você tem alguma coisa como eu disse é verdade eu vejo no seu olhar que é verdade não é verdade eu já dei espaço porque é uma dúvida porque às vezes tem um clima entendeu e você não sabe se é um clima mesmo como é ele sentiu um clima não da sua parte e falar em clima me teria uma dúvida e você chega a sua hora eu falo eu falo sabe eu não sei que o clima mas eu acho que pode ser coisa da minha cabeça você com a Anitta não Anitta Anitta é gente boa demais mas não teve isso do pessoal shippado não teve eu fui no ensaio da Anitta tu não pagava nunca né não assim o que era que eu ia dizer eu fui pro ensaio da Anitta e aí o povo começou a ficar falando ah o Natanzinha da Rézinha e tal é gaiata e tal e ela começou a brincar comigo aí ela ai gente como ele é gostosinho né e tal não sei o que ai não sei o que não sei o que e eu fui na onda dela aí teve uma menina que pegou assim ó o celular e botou assim ó é pelado que é a música canta pelado e pelado é minha música né aí ela oxe você tá pedindo pelado e ele fica pelado e tal cantando não gente porque pelado é a música e tal não sei o que aí ficou essa razão e tal mas tu disse que tem no vídeo tem no vídeo o que? tu disse não mas você não quiser ouvir pelado não não tem no vídeo eu vi eu falei tem mais que tem eu falei então se eu falei tá falado e se ela quiser e se ela quiser falando a Anitta é muito gente boa pô pensa artista como pessoa sou fã daquela mulher demais eu conheci a Anitta também tem alguém que vocês sonham ainda fazer parceria musical que vocês já cantaram com todo mundo com a Anitta com a Anitta eu tenho Anitta, Ivete Sagalo eu não sei se eu posso falar aqui Roberto Carlos já vai lançar eita vai lançar uma música com a Anitta não sei se eu posso falar aqui eu tô só dizendo deixando lá Roberto Carlos eu tenho muita vontade mas vem com certeza vem não é possível que não venha eu não vou morrer daqui pra lá não, vai vir que foi rindeu ó, me tirei uma dúvida tanto da Mari agora vou partir pra outro assunto depois eu volto esse assunto rindeu, não foi? rindeu esse assunto é bom esse assunto é bom ó, porque assim vocês têm que entender que aqui eu não tô como entrevistador nem eu, nem Camila aqui eu tô como telespectador que gosta de ouvir as perguntas que eles ficam a gente vai pesquisando, né? eu quero saber como é que é e pra você ver esse é o podcast que eu vou que tem mais perguntas diferentes é diferente, tá vendo? Mari, justamente é que é de tudo pouco acho que gosta de falar sobre carreira agora eu vou botar um pouco mais eu tô assustada com o que vem de próximo pergunta aí vamos, mas antes a gente tem um recadinho tem um recadinho bem especial já já eu volto aqui, ó eita, nós seguinte, gente ontem eu contei aqui pro Lucas pra vocês, né? que com o Digio dá pra ganhar o novo iPhone 15, tá? só indicando, amigos você aí de casa já escaneia aí o QR Code tá aqui em cima e pede o cartão de vocês não esquece inclusive, galera se você ainda não fez tá perdendo tempo, tá? por favor para de perder tempo Camila, se é uma coisa que eu odeio é perder tempo é por isso que eu tô indicando aqui o melhor cartão Digio que é o melhor cartão da sua vida pra você poder ganhar um iPhone 15 novinho é isso aí, gente ó, seguinte eu vou indicar pra todo mundo né? porque a galera só tá esperando o meu bônus na fatura gente, o cartão Digio tem tudo o que vocês precisam é o cartão de crédito conta descontos exclusivos com as melhores marcas do Brasil e agora essa campanha de indicação de amigos é que tá fazendo o maior sucesso que é especial do Black Friday tá muito maravilhoso né Camila? isso mesmo, pessoal você tem até o final de novembro pra indicar amigos e conseguir um iPhone 15 novinho por conta do Digio então deixa eu explicar eu tenho fé em Deus que tem 30 amigos né? então na indicação de 30 amigos você ganha R$ 1.500 mais um iPhone 15 novinho bom demais basta todos serem aprovados e ativar o seu cartão e gastando R$ 100 na primeira fatura e pronto quanto mais você indica amigos mais chances de você ganhar o seu iPhone 15 a sua fatura aumenta tudo aumenta com o cartão Digio é isso aí gente não perde tempo não tá? abre seu aplicativo e indica agora mesmo e se você ainda não é cliente procura aí por meu Digio na loja do seu smartphone e peça o seu cartão agora mesmo tá? lembrando que se você indicar os 30 amigos eles forem aprovados você ganhou R$ 1.500 mais o iPhone 15 mas se você indicar 5 amigos você já ganha dinheiro tá? então ó vai lá participar que tá um arraso amo vamos embora vamos comunicação falhou? achou que ia nossa comunicação já aconteceu alguma coisa foi? tá mais interessante que o jogo do Brasil e da Argentina isso aqui? cortou Mari cortou meus amigos que estão dizendo no grupo aqui que a gente tem né Natan que tá mais interessante do que Brasil e Argentina tá bom demais o povo contou várias coisas aqui que o povo queria saber e não sabia ainda e não tinha ouvido da boca dela nem da minha verdade e eu tenho muita coisa ainda pra contar aqui inclusive dela eita você tem dele também eu vou contar do caso que tu teve lá não tinha guarda não mexe nas minhas gavetas essa gaveta é essa gaveta é bagulha vamos vamos ouvir comunicação falhou depois que a comunicação falhar a minha vai ativar não tem nada de comunicação falha aqui puxa no teu tom aí Natan eu não sou exemplo pra ninguém se esperava o que se esperava o que como que você o príncipe encantado do conto de fadas que tu foi fazer então não vem dizer acho que a nossa comunicação falhou eu falava toma e tu escutava amor era gostoso mas você se emocionou era gostoso mas você se apaixonou acho que a nossa comunicação falhou eu falava toma e tu escutava amor era gostoso mas você se emocionou era gostoso mas você se apaixonou 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 é a Mário Natanzinho falando de amor falando de amor é a Mário Natanzinho falando de amor aí uma raça que fala de amor tá deixando o Brasil inteiro sofrer boa demais tá deixando o Brasil inteiro sofrer se apaixonar qual aquela música que não pode faltar no show da Mário e do Natanzinho eu sei que tem várias mas tem aquela que você diz assim essa é a música que se eu tivesse ali embaixo estaria bebendo todas amor de rapariga que é amor a tua amor de rapariga que é amor amor de rapariga é bom demais ou então eu vou soltar como é aquela soltei uma bomba no cabaré voou pra todo lado um pedaço de mulher era até rastro de puta não ouviu essa já ouvi nordeste né a minha falando em forró eu acho que falando em forró assim uma que não pode faltar no meu show é aquela eu vou zoar e beber vou loucar no avan e levar a mulherada lá no meu apê que é pra gente beber e depois para agadar e das minhas músicas assim a que mais pelo incrível que pareça a que mais é cantada em todo show é intuição em todos os cantos do Brasil que eu rodo com ela a galera canta muito forte essa música apesar de que eu tenho grandes outras músicas que marcaram muito a minha carreira graças a Deus é difícil dizer dizer assim uma que mais intuição vou dar exemplo cabaré é muito sucesso é popular né claro que não pode faltar mas tipo é como a Mari disse a Mari tem música que tem muito mais sucesso mas tipo morena e pelada é uma das músicas que eu canto que a galera nossa se desmancha cantando tem um sentimento sabe e depois de intuição eu acho que é quando tem sentimento assim eu Mari porque que tanto são as músicas que eu vejo que a galera canta mais e tanto são as músicas que eu gosto de cantar mais é tudo bem que as outras músicas são muito importantes na minha carreira e tudo mais só que intuição ela tem uma letra diferente é é tanto que ela é uma música assim que de todas as minhas músicas eu vejo que ela é uma música assim que vai durar 10, 15 anos de carreira quanto mais é eu canto ela no show mas ela fica forte e a quando tem sentimento ela é muito especial porque ela é uma música romântica e há muito tempo muito tempo mesmo eu acho que você também todo mundo que trabalha com música a gente não vê mais no mercado da música as pessoas gravando músicas românticas de casais que deram certo foi por isso que eu gravei a quando tem sentimento geralmente ou é terminei e tô superado ou é tô sofrendo nunca é um amor que deu certo e a gente sabe que ainda existe muito casal dando certo por aí no meio do mundo você é uma mulher que tem muita intuição forte assim eu sou psicopata sabe que eu sou psicopata então às vezes eu não sei se eu posso confiar muito na minha intuição não porque assim bicha às vezes mas você usa ela no profissional no amor na amizade em tudo cara é o seguinte eu sou uma pessoa muito assim eu sou uma pessoa muito de energia e muito de se eu ver você aqui eu não bater contigo eu sei que às vezes as aparências enganam e isso acontece total e se um dia acontecer comigo já aconteceu e eu já reconheci tipo assim essa pessoa aqui eu pensava que era de um jeito totalmente diferente impressionou e eu mesmo eu fui lá e falei pra pessoa olha no início eu era meio assim com você porque eu pensava que você era assim mas geralmente quando eu olho pra uma pessoa eu não julgo pela aparência nem nada eu julgo mais assim pelas atitudes eu olho assim e observo assim as atitudes da pessoa e quando a minha energia não bate é porque aquela pessoa ali ela pelo menos na minha vida não vai somar ela pode somar na vida de outras pessoas mas na minha ela vai me trazer problema mas você é o tipo daquela tanto você quanto o Natan a minha energia não bateu minha intuição não bateu mas tal pessoa é importante nesse momento pra minha carreira vou lá gravar mesmo assim vou subir no palco e cantar com ela mesmo assim vou fazer parceria musical você sabe separar muito bem isso gravar não gravar não gravar pra mim gravar música é uma coisa muito íntima eu acho que gravar um feat é como você ter um filho com uma pessoa você não pode ter isso com qualquer pessoa hoje mais cedo eu falei sobre isso graças a Deus eu sempre procuro gravar com outras pessoas que realmente a gente cria um vínculo e não só é aquilo de gravar por número ou por sucesso ou por alguma coisa uma pessoa que eu tenho muito isso cara que eu falei mais cedo hoje é uma das artes que eu fiz acho que foi na Nativa é o Léo Santana o Léo Santana ele foi o primeiro artista nacional assim a nível nacional a me dar oportunidade de gravar com ele gravamos a áudio que te entreguei eu ele e Dom Juan e a minha amizade com o Léo é muito foda sabe é a gente se fala ele lança música eu vou lá faço uma dancinha faço uma brincadeira mando pra ele sempre que a gente toca junto ele vai no meu camarim eu vou no dele já marcamos de gravar outra música juntos eu participei do evento dele o baile da Santinha ele participou agora do meu Mário Sem Fim com o Nathan do mesmo jeito só que assim eu já passei por uma situação de gravar e foi a partir desse dia que eu que eu decidi que pra mim pra gravar tinha que ter um vínculo entendeu não é só você gravar tipo assim muita gente quer gravar porque o Nathan tá fazendo sucesso não é isso eu gravo com o Nathan é porque ele tá fazendo sucesso mas também pelo cara bacana que ele é a pessoa que ele é legal a história de vida dele e tudo mais eu acho que quando você entra dentro do estúdio com uma pessoa que você tem uma energia legal a ideia de uma produção de uma música ela flui às vezes você tem uma música no papel na composição ela está de um jeito quando a música entra dentro do estúdio que ela é produzida e que você coloca a voz ela se torna outra música às vezes ela cria um sentimento e a música fica grandona então às vezes a música murcha então a música é muito isso vou dar exemplo até me defendendo de um momento que eu já passei uma coisa que aconteceu que até a Manu veio aqui mas minha relação com a Manu é muito boa sou fã dela você viu ela falando a gente é muita amiga ela falou no final ela não disse que ia me assistir pode querer cadê ela ela está dormindo aquela safada Manu às vezes a gente tem um escritório e tem uma agenda um exemplo às vezes nem chega pra mim um pedido de alguém que está me chamando pra fazer uma música às vezes o Natan está viajando está fazendo um show então o Natan está de férias lá mesmo o escritório às vezes dá um não sabe às vezes nem chega pra mim como quando a Manu chegou pra falar comigo lá no casamento do Matheus eita eu te mandei a música você nem me respondeu e está pra fazer a participação eu nem sabia eu cheguei no Cléber como assim Cléber então eu disse Manu quando você quiser fazer uma música eu estou aqui a gente grava junto ela está cheirando agora estou estourado não quero mais mas uma coisa que aconteceu que até rodou em algumas redes sociais que foi um caso com o Júnior Viana que o Júnior Viana quando eu estava iniciando o Júnior Viana estava gravando um CD e aí ele colocou uma música minha lá que era Não Te Quero e eu fui lá e cantei junto a música Não Te Quero junto com ele no CD dele e aí teve um podcast que alguém meio que perguntou e o Natan eu não sei eu não lembro qual era o podcast não lembro e aí perguntaram o Natan chamou pro DVD dele e ele disse não não chamou e a galera meio que comentou meio que ingratidão só porque gente não é que eu não chamei o Júnior Viana pra ir pro meu DVD eu sou fã do Júnior Viana eu comentei lá gente eu sou fã dele no dia que chegar uma música que seja a minha cara e a cara dele eu estou pronto pra gravar agora quando eu fui gravar meu DVD quando você está escutando as composições você vê a cara da pessoa naquela música vou dar exemplo a comunicação falhou quando a Mari falou cara é a cara do Natan a música é a cara do Natan a música Love Gostosinha eu não vi outra pessoa eu vi a cara do Felipe Amorino desenhado na minha frente então existe a identidade a identidade da música com a pessoa então quando eu pego um forrozão que tem uma azabumba que tem uma pegada diferente eu vejo o Júnior Viana na minha frente a questão do meu DVD não ter chamado não foi não foi sobre a ingratidão ou não querer chamar o Júnior Viana foi essa questão da identidade da música não tinha uma música que tinha a nossa cara mas quando tiver é claro que eu estou pronto pra gravar então eu acho que é isso além de ter uma energia você conhecer a pessoa você saber que nossa essa pessoa é gente boa pra caralho sabe tem essa questão da identidade da música também sabe essa música é nossa cara vai ser dos dois a música vai ser dos dois nunca vai ser só de uma um exemplo a música que estourou com o Léo Santana a a que estourou agora no Carnaval é Zona de Perigo Zona de Perigo talvez pra você ver como a música é uma coisa tão louca se outra pessoa tivesse gravado talvez a música não teria explodido o jeito que explodiu a gente costuma dizer que hit tem dono ele bate na porta certa não adianta a música ficou a cara do cara a intuição o jeito que a música foi produzida foi perfeitamente linkada a ele então foi sucesso quem sabe se eu gravar uma música daquela a Mari não tinha estourado do jeito que foi a intuição a minha música do meu DVD ela é uma música que antes de eu gravar uma menina já tinha gravado uma menina que era de Pernambuco acho que de Recife inclusive o nome dela também é Mari Mari acho que é Mari a pronúncia é Mari e tinha ali uns dois três milhões de visualização em um dos áudios da música com ela quando o próprio empresário dela e compositor da música que o compositor da música Diego Barão era empresário dela me mandou a música e disse Mari eu quero que você grave essa música e eu gravei e a música simplesmente se tornou o que é hoje intuição então assim ele mesmo que era empresário dela na época e compositor da música ele falou ele disse Mari eu sabia que a música infelizmente tinha outro dono e eu senti que a dona era você e eu lhe mandei a música então é muito isso também sim essa coisa de vai pro estúdio e sente que deve gravar com aquela pessoa que combina com aquela pessoa também é real né e é outra coisa já teve algo que vocês fizeram com alguém dizer assim não vai dar não vai dar bom não eu já tive como eu tava falando antes de Natan antes de Natan falar porque que eu comecei a dizer que eu não gravo mais só por conta de números ou de algumas coisas assim eu passei por uma situação que gravei uma música não vou citar qual a música foi nem quem foi porque é uma falta de educação mas mas já dizendo não mas eu gravei essa música e cara foi muito estranho eu passei essa situação e foi muito estranha da mesma maneira que eu passei a situação com o Léo e muito massa e eu tenho outros grandes amigos meus que eu gravei e a gente tem essa conexão essa amizade eu passei essa situação e eu me senti estranha eu gravei com uma pessoa e essa música caminhou muito bem é uma música uma das minhas grandes músicas aí e pode ser quem é foi com você né Natan não ninguém vai imaginar quem é o nome da ela tinha falado aí minha filha ela me bota na não mentira para com isso Natan estou brincando gente a intimidade de vocês todo mundo consegue nunca teve segredo muito estranho cara porque a gente tinha motivo para comemorar porque como Natan disse a música é das duas pessoas que estão gravando não é só de um não é só de outro e é estranho a gente se vê nos cantos toca nas mesmas festas a pessoa não vai no meu camarim não fala comigo quando eu vou no camarim da pessoa falar a pessoa a pessoa age age estranho fica estranho fica ali preso trancado e não criou um vínculo a gente só tem aquilo a gente só tem aquilo e mais nada aí não vou falar aí é estranho porque você ninguém imagina quem é ninguém imagina mesmo imagino sim imagina quem é eu imagino não não eu imagino muito e aí é estranho porque você fica tipo assim às vezes você se pergunta porra cara será que gravou comigo só pelo momento que eu tava só pelos números ou o que foi porque é estranho não querer ter nenhum vínculo então é estranho sabe porque é uma coisa que vai ficar ali pro resto da vida na carreira de ambos então assim é muito massa ter essa conexão que nem depois de comunicação falhou eu e Natanzinho gravamos Conduta e sempre vai ser a música dos dois e não tem como você gravar com a pessoa e fingir que aquilo não aconteceu porque sempre vão encontrar o Natanzinho no camarim vão falar da Mari porque a gente tem uma história a gente tem uma música a gente tem tem que ter uma felicidade tem um sentimento a gente chega aqui e tal massa o clima aí eu chego na rua vejo o Lucas ou vejo o Camila e aí oi é estranho velho eu não falo mais com essa pessoa é estranho eu não falo mais eu sou muita energia é como se a pessoa só quiser sugar o seu momento naquela hora é estranho não cola agora você pegou num ponto importante porque o pessoal que tá nos assistindo ele acha que a gente que é artista não passa por situações que também nos constrói estrange e que a gente fica triste já aconteceu também de eu ser super expansivo com algum artista e a pessoa ir lá e cagar pra mim tipo assim como assim parece que eu tô devendo algum favor pra essa pessoa e vocês saem lá do anonimato quando tocavam no barzinho os dois e vocês entram hoje nesse mundo de fama de exposição de tudo eu queria saber se é chocante pra vocês ainda esse mundo assim quando tem um artista que vocês gravam que dá a cara quando tem alguém no meio que você sabe que pinta e borda quando é alguém que enfim é o mundo ainda que vocês chocam vocês de fato esperam tudo não, eu já espero eu espero tanta coisa de tanta gente você não tem noção eu já espero agora tem coisas que eu fico olhando assim eu falo assim eu não tô acreditando que essa pessoa fez isso fez isso comigo porque às vezes não é nem comigo às vezes é com outras pessoas mas gente vocês não tem noção mãe eu não consigo ter a dimensão disso tem gente que às vezes tá ali fez um sucesso fez um sucesso e um barulhinho pô cara não pisa nem no chão não fala com ninguém direito e eu fico só imaginando eu fico só olhando caralho o mundo dá tantas voltas isso aqui ó eu já passei muita situação isso aqui ó pra acabar é só isso então se você não tiver é uma carreira consolidada muito trabalho persistir respeitar todo mundo abraçar seus fãs sabe ter o pé no chão mesmo vai embora eu tenho um pensamento você tá precisando de Deus e do povo eu tenho um pensamento sobre eu tenho um pequeno pensamento eu não sei se esse meu pensamento tá errado afinal de contas eu e Natan a gente só tem dois anos três anos aí de carreira né Natan a gente é muito novo pra falar sobre essas coisas mas assim já falando eu tenho um pensamento sobre o sucesso que é muito assim o sucesso ele é momentâneo ele é uma escada de momentos uma escada você vai subindo e a cada degrau você vive um momento né daquela sua carreira e daquilo que você tá vivendo e eu acho que a gente tem que ter muita sabedoria e inteligência e quando você tanto quando você tá naquele seu melhor momento como também quando você está no pior momento uma vez a minha mãe me disse uma frase que é assim você conhece as pessoas quando você tá no seu melhor momento porque muita gente não vai aceitar o seu sucesso pessoas que você achava que ia lhe abraçar não vai vai dizer que você mudou isso e aquilo e quando você está no pior momento que é muita gente não vai lhe apoiar e assim eu sempre procuro dizer que é muito importante a gente tomar cuidado porque quando a gente tá num momento bom é muito fácil a gente estar rodeado de pessoas que vai falar o que a gente quer ouvir vai dizer ah essa roupa do Natan não tá legal hoje mas vai dizer que tá legal só pro Natan gostar mas tá legal tá tá tirando a calça aí do presídio né dos estados lá só eu tô brincando tô brincando mas assim voltando voltando pro ação de sério vai ter vai ter muita gente no seu momento bom que vai querer falar o que você quer ouvir e que vai estar ali só querendo sugar alguma coisa de você naquele momento como também vão ter pessoas que vão chegar naquele momento e que vão somar na sua vida e vão estar do seu lado pro resto da vida e eu acho que a gente tem que filtrar muito isso tipo assim cara eu tô aqui hoje mas o que é que eu quero fazer hoje pra no dia de amanhã se algo acontecer comigo e as pessoas ainda me respeitarem eu acho que um grande exemplo eu vou citar um grande exemplo de pessoa que pra mim é assim é o Zé Cantor um amigo da gente que é do nosso nosso escritório o Zé ele é um cara que todo mundo ama ele o Zé Cantor é um grande cantor de forró todo mundo ama ele porque ele é um cara que todo mundo fala que independente do momento que ele esteja ele trata todo mundo bem ele respeita todo mundo então assim é muito importante você sempre quando você está ali no seu melhor momento lembrar do que você o que é que eu tô fazendo lembrar de onde você veio das pessoas que estavam com você e de diversas coisas porque é muito fácil se perder porque vai ter muita gente sempre do seu lado falando que você quer ouvir e muita gente que só vai estar com você naquele momento pelo que você está vivendo e depois quando você estiver em outra situação será que vai estar do seu lado então eu faço sempre muito essa pergunta eu tomo muito esse cuidado o que a Mari falou existe três princípios básicos que é muito simples é de onde você veio o que você é agora e onde você quer chegar irmão se você sabe de onde você veio se você tem suas virtudes de onde você nasceu de o seu ensino sua educação você sabe quem você é hoje eu sei que hoje eu sou natazinho que eu sou cantor eu sei que eu influencio muita gente e você sabe onde você quer chegar pronto isso basta de outro respeito e admiração vou dar um exemplo a gente hoje está no forró da nova geração a gente é a continuação de pessoas que estavam lá atrás na época analógica que eu vou dar um exemplo Xande Wesley Zé Cantor Raí essa galera Solange essa galera ela vem numa época que hoje se a Mari lançar uma música amanhã ela pode ter um milhão de visualizações no Youtube ou no Spotify ou em qualquer plataforma aquela galera para ter um milhão de pessoas ouvindo a música deles eles tinham que entregar CD CD pela cidade então você tem noção disso então hoje o sucesso ele é muito variável né hoje você pode ter sucesso amanhã o Xande pode estar no top 10 como não pode estar a gente não pode perder o respeito e a admiração pelas pessoas que abriram espaço para a gente estar representando também o forró aqui porque eles são os pioneiros não são então independente de que se amanhã Xande acertar uma música ou não Wesley acertar uma música ou não Zé Cantor acertar uma música ou não a gente tem que sair da cadeira para ele sentar e pedir a benção todo dia mesmo porque é a admiração e o respeito que fica é eles passando e a gente ficando no lugar deles então tem uma responsabilidade tem uma bagagem a gente não pode fazer feio a gente não pode tirar e fazer feio e eu acho que o respeito não é só isso é muito forte eu acho que o respeito não é só sobre ter a música do momento ou não eu acho que é sobre um conjunto de coisas sobre a história da pessoa o que a pessoa passou para chegar ali as atitudes da pessoa e no fim das contas assim eu acho que quando você não respeita o sucesso do próximo você está meio que dando oportunidade ali para quando você estiver no sucesso também as pessoas não lhe respeitarem então assim é muito importante você sentir pelo próximo que você queria que sentissem por você ah hoje eu já tive a felicidade porque é uma felicidade do caramba uma felicidade do caramba de ver duas músicas minhas batendo top 1 que foi ah eu gosto assim e ah não não vou cara é uma sensação que tu fica desacreditado tu leva um choque assim que parece que tu pegou numa tomada e fica desacordado assim tu não tem nem reação para dizer qual é a sensação que você sentiu daquilo ali mas ao mesmo tempo é uma coisa que as duas vezes ambas as vezes eu passei ali um mês um mês e pouco depois eu saí daquele lugar e outra pessoa ocupou aquele lugar então assim quando aquela outra pessoa ocupa aquele lugar é é aí onde você vai vai se conhecer o tipo de pessoa que você é é recente eu vi a Juliette batendo top 1 eu fiz questão de postar a importância de outra mulher nordestina batendo top 1 no Spotify Brasil postei marcando ela e tal que era muito foda porque assim é muito importante você ficar feliz com a conquista do próximo eu já bati fulano tá batendo agora que massa fulano merece também trabalhou que nem eu trabalho dá pra cortar essa parte aí viu eu já bati fulano tá batendo agora por favor cortem que isso vai virar muito meme batendo outra coisa vamos cortar essa parte eu já bati e fulano tá batendo agora isso vai virar muito meme igual o teu do botão mas é tipo assim é tipo assim é entender para com isso eu já bati então batendo e vão bater e todo mundo bater todo mundo bate uma mão lava a outra e as duas batem bate palo para com isso mas olha vocês já realizaram muitos sonhos né esse é um sonho também sobre a conquista do próximo também é sentir felicidade ver o Nathan fazendo sucesso eu fazendo e outros grandes cantores fazendo também porque tem espaço para todo mundo e as vezes existe muita as pessoas criam muita rivalidade muita coisa desnecessária em cima de ai chegando fulano chegou a concorrência que não existe que não existe fulano chegou agora vai tomar lugar de fulano pode existir do lado de lá existe só na cabeça de quem não vive nesse ramo porque quem vive no ramo que a gente vive entende que cada um tem o seu perfil e cada um pode passar na frente depois a gente vai devagarzinho se constrói e não é nem sobre passar é tipo assim o que o Nathan é o que o Nathan o que o Nathan faz é só o Nathan que faz o que a Mari faz quem a Mari é é só a Mari que é é só a Mari que faz o que outra pessoa faz cada um tem sua identidade cada um tem o seu jeito então não tem pra que querer comparar como se fosse como se a gente fosse um bocado de robô descartável se fosse um bocado de coisa a luz a luz de cada um é única exatamente falei que vocês já realizaram muitos sonhos inclusive né de chegar no top 1 da música e tudo mais qual sonho vocês ainda tem assim de tipo você no caso comprou a casa também pra sua mãe e tudo mais foi o maior sonho foi o maior sonho mas qual que vocês tem assim um sonho que você fala cara ainda vou chegar ainda vou chegar tá aqui outro sonho tá aqui com vocês de verdade é uma honra pra gente já tem tempos que a gente tá tentando trazer e vocês que bom que deu certo você me paga nos bastidores viu o negócio que a gente tem junto pra gravar depois a gente conversa não vamos gravar como o Lucas sempre fala comigo o Natan é parceiro amiga o Natan e a Mari são parceiros demais quando eu tô na correria eu aviso ele ó meu aniversário cara que você fez comigo no meu aniversário que a Mari fez comigo lá no São João da Vila no São João vai tá na barra do São Miguel o Natanzinho não vai tá na barra porque vai tá viajando justamente então pra gente é sério mesmo de verdade quando você sabe que você estourou quando você chega aqui você pode falar um pouco da sua vida porque as vezes isso aqui é uma plataforma tão 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 especial porque as vezes as pessoas querem conhecer saber mais o Natanzinho da Mari como eles são no dia a dia essa brincadeira e vocês tão mostrando isso então essa é a oportunidade de mostrar quem a gente é e mais que a música o que conecta você as pessoas é a tua história cara é verdade essa história de vocês falando assim você diz caraca então por isso que eles estão fazendo muito sucesso é porque isso não veio da noite pro dia é muito bem tem gente que chegou aí estourar a vida é muito boa e tal então aí vem é pica meu amigo é pica grande é pica grande é pica grande há muito tempo aí minha filha é pica grande que a gente já passou antes é aqui ó tem que valorizar é pica grande há muito tempo que vem aí não é não sofrendo levei queda de moto levando caixa de som as vezes eu me arrependo de ser amiga do data que as pessoas me chamam pra esse tipo de coelho olha as coisas que eu passo coelho eu sempre quis fazer uma pergunta é através de uma amiga mas pera deixa ela responder do sonho dela do sonho como foi a pergunta hein de novo qual que é o sonho que você ainda tem assim pra realizar gente eu tenho é profissional ou material acho que material não eu acho que o material eu acho que o material é apenas uma consequência das ações que você faz no profissional o material vem chegando vem chegando sim mas um sonho material por exemplo jato tem um jato eu tenho vontade você também tem né eu tenho vontade eu tenho vontade eu tenho vontade de ter um jato pela necessidade assim de como a vida da gente é muito corrida é uma necessidade meio que você sair de casa mais tarde porque você tem mais tempo em casa e chegar em casa mais cedo às vezes a gente passa tá sabendo não queria contar porque ele também é seu sócio mas eu tô comprando um jato com ele ninguém tá sabendo e você felizmente não vai ter o jato você sabe que ele você sabe que ele só faz você sabe que ele só faz as coisas com você né ele tem eu e Natan a gente tem um sócio em comum que é o MA né ele claramente ele ama mais o Natan do que eu cara show ele vai mais pro show do Natan pronto teve dois Maris sem fim essa semana Manaus e São Paulo tu acha que ele apareceu de Manaus com o Natan não tava ele apareceu de São Paulo ele é babão dela sabe quem é o babão ele é o babão dela vim pro Maris sem fim pra te ver eu disse pra mim tu veio pra ver o Natan tu veio pra ver o Natan porque se eles quisessem ver do dia de Manaus tem um show eu e ela né aí ele vai né não mas ele ele gosta de mim mas pro show do Natan pro show do Natan peraí ele te chama de fenômeno nunca me chamou de fenômeno então assim ó entenda ele vai ele vai pro show do Natan ele é empresário de vocês dois é ele vai pro show do Natan sem Natan pedir sabe o que foi que eu tive que fazer pra ele ir pro meu show sabe o que foi eu tive que fazer uma reunião como é que chama aquela reunião que bota CPI que chama o escrivão pra escrever e tudo que bota no papel é obrigado a fazer júri é uma reunião aí que é é feita dividida as funções de cada um do projeto eu tive que obrigar ele tive que fazer assim durante um mês é eu tenho quatro sócios aí cada sócio vai viajar uma semana comigo porque os meus outros sócios tudo em viajar e ele não queria viajar comigo aí foi a maneira de eu trancar ele pra viajar comigo entendeu ele agora é obrigado agora vai ter que se virar nos 30 vocês fazem também qual é o seu sonho material cara acho que o jato né é um sonho meu mas assim agora meu sonho agora minha meta é comprar isso aqui agora meu sonho agora é o jato eu só não tenho dinheiro pra isso mas é meu sonho agora é verdade show que vocês fazem o meu agora já 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 estou organizando aí com o M.A. se Deus quiser até janeiro saiu o bichão aí já é porque assim não é luxo não vai me emprestar é seu é necessidade né não é luxo é necessidade eu acho que a coisa mais preciosa que a gente tem hoje é o nosso tempo e o único jeito de a gente poder comprar o tempo é isso é isso é um avião às vezes a gente está num domingo acabou o show do sábado pro domingo lá no Pará um exemplo né a gente mora no Ceará a gente está no norte lá do país a gente pra chegar em casa de voo comercial saímos de manhã chegamos no final do dia então você às vezes o voo atrasa perde o voo perde o voo passa o voo pro outro dia então se você tem um avião que como eu disse não é luxo é necessidade você acabou o show você dorme em casa sabe agora não mas a gente quer deixar o nosso filho num colégio de manhã cedo a gente quer é uma necessidade com nossos filhos com nossa mãe eu acho que dá mesmo também pegar todo tipo de avião exatamente porque a gente voa muito de voo fretado cara eu vi às vezes você pegando aquele ali botou no avião que só tem uma asa Natan já vive você pegando um mas acho que eu digo caraca é segurança é necessidade às vezes também é privacidade então você chegar de manhã e tá no domingo de manhã em casa vendo sua mãe sua família poder ir à igreja ir a um parque de diversões ir ao cinema não tem preço a única maneira de comprar o tempo é assim é verdade a gente necessita os meus sonhos agora são mais sonhos da minha vida pessoal do que sonhos de conquistar ou comprar algo eu tô numa fase muito de de cuidar da minha família eu já venho com pensamentos mais maduros de futuramente ter uma família eu sou muito em ter filho eu sou apaixonada por criança eu sou muito apaixonada eu já tenho na cabeça o nome dos meus dois filhos eu quero ter uma filha com o nome Isa e um filho com o nome Matheus eu já tenho até o nome eu não posso ver criança eu vi a Juju ali agora ela foi no meu camarim eu só falei tem que carregar ela sequestrar ela eu sou muito apaixonada por criança eu sou muito encantada por criança muito apaixonada porque assim na minha cabeça os meus maiores sonhos assim falando de bem material era ter uma casa pra mim um teto pra mim porque eu me preocupava muito era uma preocupação assim que meu Deus já pensou o sucesso passar por mim eu não comprar nem uma casa nem um teto pra mim eu me preocupava eu me preocupava e isso é sério isso é sério isso é sério às vezes quando a gente não tem essa preocupação a gente vai pegando dinheiro gastando e não comprou uma coisa importante então eu comprei minha casa e eu comprei tem um carro e tudo mais mas eu não tenho tanto assim possessão por carro de luxo eu já tenho hoje um carro de luxo e eu o Nathan gosta mais mas eu acho que é de cada um querer casa ou querer carro você gasta o dinheiro com o que quer mas eu não tenho tanto por carro sou apaixonada por carro também mas prefiro comprar uma casa do que um carro casa valoriza mais do que carro mas assim e outro grande que eu realizei foi comprar a casa da minha mãe eu vivi assim peguei muito no pé dela querendo que ela fosse morar em Fortaleza muito muito todo dia a minha mãe hoje eu falo isso assim num podcast bem de boa ela mora num bequinho em Alto Santo em breve eu vou mostrar assim qual era as condições da minha casa que eu morava e ela morou até um tempo agora porque ela realmente quis eu falava todo dia mãe vamos morar em Fortaleza vamos morar comigo e ela tô decidindo onde eu quero morar se é em Fortaleza ou se é em Alto Santo mas assim eu entendo que pra ela se mudar pra Fortaleza é difícil porque eu não vivo lá ela mal vai me ver mesmo de todo jeito ela adora o interior adora aquele negócio de ficar encalçada de ficar conversando de ficar fofocando da vida dos outros com a minha mãe minha mãe eu tive que comprar a casa lá em Tianguá meu padrasto também é um cara que foi criado em sítio foi criado em fazenda então ele gosta do sossego dele e às vezes é o merecimento de achar que não merece sabia que tem muito isso não mas ela ficou feliz mas é assim você tem noção do que a minha mãe faz mas a minha mãe é porque ela ela era indecisa metade dela queria capital mas a outra metade eu não quero sair daqui aí quando foi agora ela não eu quero Alto Santo mesmo compre casa tal pra mim aí eu fui lá comprei a casa que ela escolheu então assim pra mim essas duas coisas já são conquistas da minha vida que cara se eu não que eu queira isso pra mim mas se eu não conquistar mais nada em questão de bem material eu já tô bem com o que eu conquistei através da música pra mim eu sempre agradeço quando eu oro todo dia e pela manhã Deus já deu tudo gente Deus já deu tudo deu saúde já deu tudo porque com saúde você pode conquistar muita coisa então acho que o foco agora é cuidar da família que a gente já tem um carro tem um lá tem isso já tô realizando vários sonhos focar na carreira porque é consequência o dinheiro ele vem consequência de tudo do seu trabalho se você tem uma música boa se você tá indo pra lugares que vai positivar como eu já disse hoje aqui elogiando mais uma vez então é se você faz isso o dinheiro é consequência quando a gente trabalha e o dinheiro é consequência é gostoso total às vezes você nem se preocupa e depois está lá você pode dar uma casa à sua mãe pode realizar seus sonhos então hoje como eu tava falando minha mãe ela é totalmente simples eu fiz uma casa linda pra ela ajeitei tudo chamei um arquiteto vamos decorar e tal ela botou uma cadeira de macarrão aquelas cadeiras de macarrão na frente eu posso tirar isso dela? não posso porque faz parte faz parte dela é dela entende? eu tentei levar ela pra Fortaleza mesma coisa que a mãe ela não quer porque ela quer ficar em Xanguá perto da família perto das pessoas e eu gosto disso porque quem é que quer tirar você de um lugar de onde você às vezes você sai eu disse isso hoje você sai pra Las Vegas com pessoas que você não conhece é um lugar massa não presta você tá aqui vendo um filme com pipoca com seus amigos tá lindo porque acompanha a minha mãe às vezes eu lembro pra ela às vezes eu eu me torno a mãe dela eu dou carão nela e me torno a mãe dela porque ela assim ela ela não tem essa maldade ela não é uma maldade ela não tem essa noção de eu sou mãe da Mari eu tenho que me comportar assim ou assado ou alguma coisa do tipo ela não tem ela realmente vive a vida dela do jeito dela como ela sempre viveu ela não mudou exatamente nada ela sempre me deu uns trabalhos sempre foi do jeito que ela é de falar muito de gostar de tomar as britas dela doente do coração eu ligo pra ela mulher não bebe mulher não usa cigarro porque você é doente e ela usando e leve médico e ela não muda minha mãe já não bebe agora joga baralho e ela não muda mas é o jeito dela aí eu vou fazer o que? aí chegou uma hora que eu tava tentando tanto mudar ela mas tentar mudar pra melhor mudar aquela coisa de mãe tu não pode beber aí eu brigava com a minha mãe porque a minha mãe tinha bebido ficava intrigada da minha mãe uma semana duas semanas porque eu ficava com raiva e eu tava sendo a mãe da minha mãe aí chegou um ponto que eu disse assim macho eu não tenho como mudar a minha mãe porque ela já tem 40 anos ela não vai mudar toda a crença e a vida dela sabe o que minha mãe faz? por causa da vontade minha e o que eu posso é dar assistência ela não bebe minha mãe não fuma agora viciada em baralho eu também eu puxei tudo aí ela disse meu filho não joga como se eu puxar você? sabe o que ela faz? ela joga baralho de 5 reais 10 reais, 20 reais aí ela me liga não, oi, tudo bem? eu disse mãe, para de jogar baralho e tal aí eu deixo deixa eu te falar ela quer o dinheiro pro baralho só de dente ela descobre turões colocar o dente dela 62 dentes você não tem 62 dentes na boca aí foi de dia que eu mandei pra obturar dente 62, sendo que não tem esse dente, né? aí ela tá aqui e tal não, deixa eu te falar é porque as amigas dela tudo lá pra jogar baralho, né? é o que eu queria hoje e tal ir lá ela tava em Fortaleza lá, Beira Mar tal, chupar um picolé e tal tem como tu mandar um dinheiro pra mim? eu disse claro, mãe, tal se eu chupar um picolé quanto é? ela disse manda mil reais, mil quinhentos misericórdia eu disse que picolé é danado de picolé esse mil reais eu vou vender picolé mil quinhentos reais de picolé? vou vender picolé ah, não tem um não, escuta isso aqui escuta isso aqui eu posso botar a áudio da minha mãe? pode botar, claro vai ser um aqui, ó olha isso ela manda pra mim chorando, pô de saudade chorando, chorando mesmo só porque aí do nada ela muda aqui, ó ó o humor dela ó o humor dela como é peraí, deixa eu ver se é isso aqui olha, ó olha, ó peraí isso aqui nove e dezesseis eita nove e dezesseis o áudio que ela manda, ó ó, nove e dezessete eu tô de saudade de você, meu filho nove e dezoito ele traz um tênis pra mim aí, meu filho, lembrança eu quero um meu número é trezeisete meu modelo fizer assim, cara ela parou de chorar e o mundo parou e o mundo parou e o mundo traz o tênis bom dia, meu filho tô morrendo de saudade nove e dezessete nove e dezoito ei, traz um tênis pra mim meu número é trinta e sete pra ela não ficar com você se é pesado ela mandou primeiro um saudade e depois vamos falar certo o ponto depois do golpe vê como é o nome da sua mãe Rosilene, Rosilene te amo, um beijo amor, você tem a razão no meu viver Rosilene, um beijo a Kylvia, né Kylvia um beijo pra vocês meus amores Natan, uma das suas músicas que fez o maior sucesso que é a música Cabaré que acredito que essa música também te escolheu junto com o seu parceiro eu posso deixar a Natan falar um pedacinho posso ir bem ali no banheiro pode eu também vou quando tu volta vai, vai, pronto eu queria saber se tu já foi, cara se tu tem alguma história com o Cabaré ah, eu tenho você tem história com o Cabaré? tenho posso falar? agora é muito pesado não sei se eu posso falar aqui conta posso falar? tem coisa pesada pode? conta você vai mudando tipo assim se der pra mudar algumas palavras, gente é não, foi assim, gente isso aí foi no passado e tal eu sempre fui no passado ontem corta pra lá eu tenho uma experiência, né e aí eu ficava sempre curioso de saber como era e tal o Cabaré, como era então aí eu disse, cara só tem um jeito de eu pegar experiência com isso aqui eu indo, conhecendo e tendo uma relação, né e daí eu fui no Cabaré e lá tinha uma várias mulheres, né mais novas só que tinha uma mais velha, né tinha uma mulher velha e aí vocês estão lindos isso aconteceu duas vezes eu tive duas experiências com uma mulher mais velha, né tipo velha quantos anos, Nathanael? tipo não é Nathanael 60 anos é muito? caraca é? é uma sopíssima, meu amigo 50 e pouco vamos botar assim a mais experiente você não tem noção eu vi coisas que eu nunca viria isso há muito tempo atrás, gente pelo amor de Deus já vou falando, tá daí eu fui e tal ela me pegou e tal apanhei que sua porra mãozada na cara e eu não tava entendendo mais nada e essa velha me batia e essa velha me batia era mão na cara me enforcava meu irmão me apanhou da polícia é a realização eu disse puta que pariu meu irmão mas que velha safada vai dar certo vai ser dando conta não, eu dando conta fingindo dando conta só que eu não tava nervoso né eu disse meu Deus o que é que eu vou fazer e me chama de largar-teixa me taca na parede essa velha abriu minhas pernas meu irmão deu-lhe uma lambida no meu caneco ela deu-lhe uma lambida no meu caneco tu já levou? eu já com a língua gelada tu gostou? já sabe o que você faz assim com as pernas ó assim ó eu me bati igual uma galinha vou dizer a você você gostou? é a gente se entrega a gente se entrega e chora sem querer isso aconteceu duas vezes já aconteceu com outra também eu contei até com outra também foi, eu contei essa história até pra Juliette ontem dessa velha né não sei como a gente entrou nesse assunto mas eu contei e foi isso minha experiência foi bem legal porque eu falei através da sua música o sucesso de Cabaré e se você já tinha conhecido algum Cabaré ah não eu já fui na Escândalo aqui né em São Paulo já fui lá conhecer tem shows e tal já fui lá conhecer e tal e as minhas tudo você é nosso mentor né na nossa música só a música das meninas né galera eu queria a música das meninas do Cabaré então elas né são vendedoras de amor respeito muito respeito por favor minhas minhas a todo tipo de trabalho eu perguntei se o Natanzo já tem ido pro Cabaré ele acabou de contar que pegou uma coroa 60 anos que Pitô e bordou com ele Pitô e bordou deu uma lambida lá no no Neno ora não, nem não foi lá mesmo minha filha lá no Carretel eita eu acho que acho que uma palinha de Cabaré agora é tem Cabaré essa noite oi ai tem Cabaré essa noite tem Cabaré eu não tenho vocês aí eu vou no banheiro deixa você respondendo a experiência dela também ela tem eu nunca fui não com Cabaré ô Mari eu posso pedir pra você cantar aquela música que eu amo você não vale a gasolina do meu carro pode 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 pedir ela lá tocando é o erro me ligando pra errar de novo se eu aperto o verde meu coração no vermelho vai sofrer em dobro mas como é que não erra se seu beijo é mais gostoso do planeta Terra se na cama cê não faz amor você apela tá bom tô indo eu já perdi a guerra você não vale a gasolina do meu carro cê não merece cê não merece o perfume que eu passo não sei quem vale menos se é você quem chama ou sou eu quem vou correndo antes de você piscar sua roupa já vai tá descendo eita você sabe que essa é minha predileta eu sempre deixei claro que essa é minha essa é boa essa é minha predileta eu amo essa música é uma música especial pra mim foi a música que eu eu lancei ela uns dias antes de gravar meu DVD ao vivo em Fortaleza agora que ela também abri a gravação do DVD com ela teu amigo cuidou né sabe que teu amigo cuidou ela é uma composição minha ela é uma versão de Halo da música da Beyoncé sim mas que quem escreveu a versão em português que é a letra de teu amigo cuidou fui eu como eu disse eu fui compositora durante 5 anos né antes de começar a cantar e aí um dia eu tava em Recife e no hotel que eu tava bem na recepção assim do hotel tinha um cara tocando piano e do lado um cara tocando violino fazendo tocando a música Halo que é a melodia do solo da música e aí ele já veio se abrindo né ele já veio se abrindo ele tem como é ligeiro usando o banheiro ele tá assistindo ali tá passando ali fora na TV grandona né gostou gostou sim aí eu fiquei com a melodia na cabeça subi pro quarto com essa melodia e eu essa música essa melodia é a música é a melodia da música Halo eu fiquei cara eu acho que eu posso o hotel foi aquele que você tem até um vídeo com o Taciso do Acordeão em Recife tocando piano na recepção você não tem um vídeo tocando piano com o Taciso é o de Angelo de Agor lá em Recife é o mesmo hotel eu dizia o nome tu sabe qual é é o é o bem lá na Boa Viagem mesmo Bunda Me Dei é Bunda Me Dei não fresca tá frescando frescando tá frescando tá frescando tá frescando e essa música tem o Me Cuidou de Você ela é muito linda e aí eu falei vou escrever uma letra em cima dessa melodia aí escrevi uma parte da letra copiei assim o corpo quando chegou na hora do refrão não conseguia compor de jeito nenhum e eu queria fazer algo diferente aí me encontrei com o Vaguinho meu empresário falei Vaguinho eu fiz uma música aqui que essa música é versão e tal e mostrei pra ele aí ele miga vou me finalizar né aí a gente foi pra churrascaria eu vi tinha um assessor que tá sentado bem ali do lado do outro Natan me escondido ali e ele aí a gente na Maraponga esse churrascaria da Maraponga a gente comendo e tal aí ele disse amigo enquanto a gente espera a carne vamos finalizar a música eu disse bora aí começamos a cantar lá sem instrumento sem nada mas já sabia a melodia né colocando a melodia da Haylion no Youtube e cantando em cima da melodia pra saber qual parte fazer aí ele foi pegou deu umas ideias lá e tal aí a gente fez a parte amor não te quero mais é tarde pra se arrepender aí ficou parada e a música quase toda finalizada e ele dava uma ideia eu dava outra dava uma ideia dava outra eu disse cara isso aqui tá muito comum Vaguinha eu acho que tem que ser uma coisa bem diferente aqui pra fechar essa música porque se não por ela ser versão ela vai ficar uma música muito comum por ela ser uma versão vai ficar tipo assim uma coisa muito comum aí eu pensei um pedacinho assim aí eu cara eu pensei numa viagem que é uma loucura mas diz aí o que é que tu acha aí ele disse vai diz aí aí eu disse enquanto tu errou comigo teu amigo cuidou por você aí ele disse tu acha isso é o que muito estranho aí é muito diferente e tal eu disse pois é é diferente mas aí lá vai eu defender minha ideia que eu sou daquelas compositoras que eu defendo a minha ideia até o fim eu defendo até o fim a minha ideia aí eu peguei e disse assim cara vamos raciocinar aqui na maioria a letra da música eu lembro que quando me deixou eu sofri por você ela dizendo que o cara deixou ela tem muito cara que deixa a menina porque o amigo fica do lado e Natan essa menina aí não presta pra ti não isso demais Natan essa menina aí que tu tá essa menina é é paia é paia essa menina aí não presta pra casar não sei o que é que começa aquele negócio quando o Natan termina com a menina com a ficante quem é que vai pegar aí quem é que vai pegar que é o primeiro cara que dá em cima da menina no direct no whatsapp é o amigo aí eu expliquei isso pra ele né o Lourinho né o Dede Show a Lourinho e o Patinha a Lourinho podcast cash é caro viu o Netinho é não vai ter que respeitar e o Patinha e o Netinho aí eu peguei e falei isso aí ele disse é faz sentido aí ele disse pô então pronto deixa assim se aparecer outra coisa melhor a gente muda aí a gente tava na semana de gravar o CD gravando o CD as últimas vozes do CD todas as músicas produzidas e eu tinha gravado as últimas vozes terminei de gravar as vozes aí vamos gravar os alô que eu sempre gosto de gravar a voz e alô depois porque a gente grava muito alô né nos CDs da gente é uma coisa que a gente faz e é bom tem gente que paga a gente manda pros amigos também manda pros empresários quem manda alô é só da avião manda uns alô muito dinheiro ali 40 mil 30 mil logo dizendo valor que é pra quem quiser viu galera whatsapp só liga aí os alô agora alô me diz entendeu disse que o caba tem jato o Tiro contou que ele pediu os alô na live do safado é alô da dinheiro no forró tem isso e aí pronto o safado descobriu e tirou tudo aí CD produzido CD produzido esse meu CD foi o CD Tente Não Beber um CD que eu lancei antes de gravar meu DVD de Fortaleza que justamente tinha Parada Louca e Quem Vale Menos aí eu falei Vaguinho vamos gravar a música que a gente fez da versão de Hale aí ele olhou assim e disse amiga nós já terminamos o CD né mas vai grava aí o da época quem tava produzindo meu CD era o Tiago ele disse o Tiago vai fazer a base em piano aí tu vai cantar em cima deixar a voz gravada aí ele disse bota aí o andamento não sei o que 144 negócio assim aí ele deu o andamento pro Tiago e disse esse andamento tá bom Tiago aí o Tiago disse é tá bom nem tá devagar nem tá rápido disse sem bateria sem nada só teclado e voz ele disse pô deixa aí gravada com teclado e com a voz se eu sentir que que o negócio vai eu termino de produzir ela antes de terminar o CD aí eu deixei cantada aí na hora do do de terminar de cantar o Tiago olhou pra mim assim e disse assim rapaz é tem a parte da música da Beyoncé que ela repete né hello 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 tu não quer fazer um negócio assim também não aí eu disse e nós vamos fazer o que ele disse ele cuidou 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 aí repetindo deixando a música toda pronta quando foi aí ninguém falou nada se ia lançar eu não ia com uns 3, 4 dias depois Wagner pegou e mandou a música já toda produzida aí eu disse caralho você sentiu no coração ficou muito boa a música muito boa só que até então na nossa cabeça sempre a música da QCD ali o hit ia ser Parada Louca a música Parada Louca Carlinho Aristide falou comigo eu ia eu ia botar o Zé pra gravar ela o Zé Vaqueiro o Carlinho queria que o Zé Vaqueiro gravasse ela aí o Zé ouviu a música e disse eu não senti essa música eu acho que essa música não encaixa comigo porque meu Piseiro é um Piseiro muito apaixonado não sei o que e o Carlinho falando comigo e dizendo deixa eu ir deixa eu ir deixa eu ir que eu vou tentar convencer o Zé porque o Zé tá dizendo que acha que não combina com ele a música aí eu cheguei um dia pra pegar um ônibus pra viajar pro Maranhão mostrei por mim e disse essa música que eu vou dar pro Zé eu me disser pro Zé mesmo não que vai gravar a música é tua essa música é uma bala contigo aí a nossa aposta era Parada Louca aí lançamos o CD fizemos um trabalho ali no CD no site do Sua Música na época pra aquecer pra gravar o DVD que aí a gente iria gravar Quem Vale Menos Teu Amigo Cuidou e Parada Louca e outras músicas que foi onde chegou depois Comunicação Falhou Pode Apostar e todos os alunos do DVD ao vivo em Fortaleza e aí cara a gente Quem Vale Menos quando a gente gravou no DVD que foi a música de abertura do DVD a galera já tava cantando porque essa música já tava aquecida nesse site no Sua Música a galera já tinha ouvido a prévia da música e cantou a música Parada Louca a gente tinha feito o lançamento dela antecipado como single já tava viralizando todo mundo fazendo a dancinha e aí Teu Amigo Cuidou foi a música ali que quando a gente cantou na gravação você tem dois cinco aí que foi aí pronto aí a gente cantou na gravação do DVD Teu Amigo Cuidou a galera cantou aí quando a galera cantou a gente olhou assim pro outro e falou é porque as músicas que cantaram na minha gravação do DVD foi Pode Apostar com o Xande quem vale menos é ela Teu Amigo Cuidou foi as músicas que a galera cantou que tava lançando no dia né e aí lançamos o DVD aí graças a Deus comunicação falhou com o Natan foi a primeira música que começou aí explodiu explodiu e foi um DVD de bênção a minha música com o Zé foi muito boa com o Natan com o Xande avião também e até o Amigo Cuidou foi uma coisa assim louca quando a gente lançou ela em dois dias três dias ela tava fazendo onze milhões no YouTube a música tava viral demais no TikTok o Álvaro tava todo dia com a música ele cuida o doido do Álvaro todo dia é com os stories dele o Álvaro estoura qualquer música com as histórias dele não existe não o Álvaro é maravilhoso inclusive um beijo pro Álvaro beijo amigo a primeira música que eu gravei da Mari foi passa lá em casa tira a minha passa lá em casa no canal do Fit Dance foi verdade no canal do Fit Dance o Natan só pra perguntar aqui como você é compositor e tudo mais quais músicas suas nas vozes de outros cantores que mais estourou cara isso é engraçado eu passei cinco anos compondo compus algumas músicas e isso foi um processo pra mim até que sempre eu ficava meu Deus eu tô entrando no DVD da galera mas eu só bato na trave eu nunca acerto minha música nunca era a música do DVD você passou a ser cantora mesmo eu cheguei a colocar a música no no Taciso cheguei a colocar a música no Vitor Fernandes só que a minha música era a única no DVD que não estourava tá acredito estourava tudinho não estourava a minha e a música era boa Taciso era o plano de Deus não estourar pra ela pra ela mesmo estourar pra ela se encontrar pronto eu costumo dizer hoje com tudo que aconteceu que eu tinha um plano de estourar as minhas composições na boca do povo com outros cantores cantando Deus tinha um plano que fosse comigo assim que eu comecei a gravar minhas próprias composições Parada Louca Teu Amigo Cuidou Quando Tem Sentimento e outras músicas que eu tenho as músicas começaram a viralizar e graças a Deus se tornaram um sucesso então assim eu tinha essa ansiedade essa vontade e as vezes a gente não entende principalmente pra galera que tá começando a compor é muito importante você entender que as vezes você tá ali entra no repertório da galera e não acertou um hit ainda mais porque Deus tá ali preparando Deus tá ali preparando pra você vai acertar o hit na hora certa na hora que você estiver preparado não só como compositor mas como pessoa aí eu digo amém irmão e a igreja diz amém muito obrigado uma das coisas que mais repercutiu sua que eu lembro muito acho que o Brasil inteiro viu esse vídeo eu acho que foi uma benção muito divina que você recebeu que foi de Cuxavo Lima quando ele fala que você iria se tornar o número um do país é o seu objetivo seu número um ah com certeza gente de quem não é né então mas eu não tenho pressa acho que isso é uma construção porque eu acho que assim um exemplo é muito relativo né o que é seu número um porque tipo acertar a música tá no top um legal isso é um é gigante agora tipo o que é seu número um instalar no número um porque ter sucesso muita gente tem agora qual é o difícil é permanecer no sucesso então acho que é o sonho de todo mundo ser o número um do país ser o número um na música ser o número um melhor pai da família ou melhor o maior marido então esse é um sonho e as vezes quando é dito pra você você tem que ter muita alegria que foi o que eu senti mas também muito cuidado porque se você fala algumas palavras pra uma pessoa que vou dar um exemplo não tem uma uma cabeça centrada o ego mexe a vaidade o ego mexe a vaidade mexe você acaba achando que já chegou no ponto que você já é isso que você já é aquilo e acaba achando uma coisa que você ainda não é achando que você chegou num lugar que você ainda não chegou então tem que ter muito penanchão então quando ele me disse isso eu me senti honrado porque o Gustavo Lima com certeza é um dos maiores artistas do Brasil queria até mandar um abraço ao Gustavo beijo Gustavo então se eu ouvir isso é muito forte ao mesmo tempo eu me senti muito honrado levei como combustível mas também não me deixei ser conquistado com essas palavras não achei que o jogo estava ganho então eu tive essa cabeça centrada sabe nisso até hoje também apesar de estar muito próximo do Gustavo a gente teve um projeto em Fortaleza infelizmente não deu pra participar mas a gente não tem a música junto mas tenho certeza que tem vários artistas que ainda vou gravar e com certeza o Gustavo é um deles o que que já aconteceu num show mais inusitado assim ah no meu no meu dessa menina é só o que acontece gente muita coisa é loucura né além das calcinhas a calcinha vou dar tem coisa que tipo é meio desconfortável um exemplo um dia eu cheguei eu estava no camarim e aí chegou uma mulher com um vestido bem decotadinho sabe bonito uma mulher muito bonita e chegou e tal ainda está meio que bêbada com um copo eu posso tirar uma foto e tal posso tirar uma foto posso tirar uma foto posso tirar uma foto pode tirar uma foto aí ela foi e me abraçou quando ela me abraçou a mão dela aqui ó eita aí do nada o namorado dela entra um cara com uns dois metros de altura o braço dele era eu era a minha perna o braço dele oi amor e tal não sei o que e eu abracei ele aqui tudo bem meu patrão abracei aqui e ela bêbada enfiou a mão entre a minha blusa das minhas costas eu sempre usei essas blusas e ficou aberta nas minhas costas e eu não podia fazer assim porque eu fiquei com medo dele perceber que eu fiz isso aqui pegar e aí meu aí eu entrar no meio da pisa entendeu ele foi começar uma briga lá e eu apanhar e eu disse meu irmão o que é que eu vou fazer aí eu fiquei parado e ela mexendo e eu tirando a foto que bicha safada né que mulher safada aí no final sabe quando a pessoa tá beira e fica assim ó tchau bom show e pega te encarando e falta te chupar assim na tua cara e tu achou ruim não aí aquele meme né aquele meme e tu achou ruim eu amei me senti desejado mas muita coisa gente que joga sutiã tem gente que joga um absorvente caraca absorvente sem que se usar gente eu passei por uma situação que eu muita coisa tem muita fã da cima de você né não tem uns mas eu respeito muito minhas fãs mas muita gente dá um se eu não gosto de prequita acontece comigo imagina tu deixa eu dizer a tu que gosta por mim eu duas coisas é prequita e cachaça por mim eu morava dentro de um prequita e só saia pra beber eita a foto já era botou esse tecni pronto bota assim frase de Natanzinho por mim eu morava dentro de uma buceta e só saia pra beber cachaça eita Natanzinho o peito indo no canto eu já vi o Nardo falando isso também na moral não dá pra mim não ele é demais ele é louco o que aconteceu com você Nara? cara comigo já aconteceu muita situação constrangedora agora sim pelo incrível que pareça no meu camarim a galera que entra me respeita bastante assim tanto homem como mulher eu nunca tive bota eu nunca tive nenhuma situação de me assediarem no camarim até mesmo os homens que entram no meu camarim que estão bêbados ou alguma coisa assim me respeita bastante não coloca a mão na bunda não desce em mão bota a mão aqui pois eu ela já pega mesmo e passa a mão por dentro mas vocês já ficaram com fã nem muito cuidado vocês já ficaram com fã eu nunca fiquei com fã eu nunca fiquei com fã nunca fiquei com fã nunca fiquei com fã já fiquei com gente que virou meu fã depois arrasou é isso já fiquei com gente que virou meu fã depois virou comigo eu ia falar isso aí que falou da minha frente depois virou comigo olhou pra mim e disse simari fernandes você não vale a gasolina do meu carro mas que parada louca que tu faz mas assim eu já passei uma situação eu não vou esquecer essa situação nunca duas situações uma foi constrangedora e outra foi boa doeu em mim não outra doeu em mim doeu mas como porque tem coisa que dói quando você faz vou contar vou contar como foi teve uma situação que eu passei que foi o cara subiu do meu pau aí tava bem naquelas naquelas fases de polêmica eu nunca passei por isso eu sempre sou muito tranquila inclusive todas as pessoas que passaram com o meu segurança na banda é o que eu mais falo é ter muito cuidado na hora de pegar no fã de triscar no fã de saber tirar o fã da situação pra não machucar o fã e aí tava uma fase que tava saindo muita polêmica da galera que os fãs subiam em cima do palco e a galera quando o segurança ia tirar a galera na internet metendo o pau então eu peguei logo uma segurança na época e falei galera não faça uma coisa dessa daqui eu vi um vídeo de uma situação antes nunca na segurança da época aí falei não faça uma situação dessa nunca em nome de Jesus só não me deixe derrubar do palco eu morro de medo de levar a queda do palco porque eu já passei situação em cima na passarela o fã vim me agarrar e eu basicamente balançar e dizer eu vou cair mas vou puxar ela eu quase caí mesmo então eu morro de medo passarela eu tenho muito trauma mesmo eu morro de medo porque eu uso salto então assim querendo ou não qualquer passo falso você cai eu tenho várias quedas no palco aí porque você que trabalha sabe né na tampa tem aqueles espaços de um praticar pro outro que você se engancha elevação então assim qualquer coisinha você cai você pode entortar o pé machucar o pé caiu ali então eu tenho medo aí esse fã subiu eu lembro que que ele subiu e aí você falou segurança não tirar ele subiu e esse meu esse meu segurança tava já com esse aviso deixou ele subir triscar e encostar em mim sem ir pra cima ficou de boa né aí ele veio aí ele veio encostou em mim aí fez só assim deu um abraço bem rápido aí eu pensei que ele ia fazer como todo fã ficar dançar e tal aí ele começou a dançar solto aí o meu segurança já começou a querer vou tirar ele aí eu fiz assim não precisa não deixa ele dançar a música era parada louca eu não me esqueço não o que eu disse é muito bom ele dançar nessa música essa música é animada quando eu dei assim um passinho pro lado que ele ficou no espaço daquele praticável que a gente começa o show que é alto que ele viu o espaço ele subiu pra lá no meio do praticável vou fazer aqui no meio do praticável aqueles praticáveis elevados que a gente começa o show ele subiu aí quando ele subiu eu disse não massa ele vai embora agora vai sair vai subir alguma coisa ele paga a bunda desceu as calças eu parto do mundo caraca eu te juro eu juro eu juro eu juro eu fiquei que eu não sabia onde enfiar a minha cara eu não sabia se eu tirava ele do palco ou não eu não sabia o cara que eu dizia na hora eu juro e a galera tudo gritando aí uns gritavam achando massa outros gritavam vaiando e eu puta que pariu só acontece essas coisas comigo a graça de Deus que depois que ele fez isso não precisou nem segurança nem ninguém da equipe tirar ele ele foi embora sozinho mesmo desceu eu acho que ele só queria descer as calças mesmo ele fez igual tu fez naquele dia safado na minha reunião esse safado aqui entrou numa reunião minha esse menino não tem o que fazer eu tava lá na vibe aí você só entra amigo aí ele eu tava lá na vibe com meus sócios tendo uma reunião aí ele entrou na reunião ele disse galera aí entrou tô triste demais tô doido tô doido tô doida o que foi Natália? aconteceu não sei o que comigo aí ele disse tô muito triste mas assim mesmo a filha né gente virou as costas e desceu as calças na frente de todo mundo é um filhoco assim né esse bicho é doido já aconteceu algo comigo de show assim loucura de show mas tipo foi antes de eu ser famoso eu cantava numa bandinha e tal e aí cara que noite louca é foi meio acampado de organização em fato de comunicação eu fui cantar na casa de uma prefeita que tipo não podia fazer campanha política na época e fazer show fora da rua na rua né e ela fez na casa dela que ela é gigante e convidou toda a cidade e deu cerveja de graça aí era no interior e aí todo mundo ia as vans sabe aquelas vans ontes chegando da cidade lotada e tal o palco era um caminhão grandão e aí eu comecei a cantar e tal com a banda gente o som ruim ninguém conseguiu ouvir nada que loucura moído grande microfone com fio mas moído de pedreira mesmo grande sim aí lá e vai ela tem um filho chamado doutor Valdo que é um cara que era mais amado de lá e tal todo mundo amava esse menino o menino era muito bom e tal e aí moído e eu era a pessoa que anunciava no final do Joasvan que ia chegando a topique do pé do morro tá saindo gente e o povo ia correr e eu cantando o show e anunciando cantando o show e anunciando e esse todo mundo falava desse cara doutor Valdo e tal não sei o que não sei o que era médico e alô pra prefeita tem a mandar alô pra prefeita prefeita não sei o que já ganhou e tome e lotado de gente do nada do nada uma multidão vem uma pessoa correndo lá de trás tá um cara desesperado passando pelo povo e eu olhando o que é isso e ele chegou lá cansado pelo amor de Deus e o povo jogando a mão lá atrás e a festa já tensa briga eu disse meu Deus do céu foi o que aconteceu eu disse pelo amor de Deus chama aí e o que é macho não ouviu o som chama aí eu disse fala macho chama aí pelo amor de Deus o doutor Valdo que o cara ali acabou de desmaiar e eu chama o doutor Valdo que era um médico o filho da prefeita que o cara ali acabou de desmaiar eu sempre perdi direito e tal e ele foi voltando pra acudir o cara voltando 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 aí eu no microfone fala galera chama aí o pessoal que o doutor Valdo acabou de desmaiar e amiga aí deixa eu te dizer o negócio essa prefeita começou a passar mal pra um lado era gente correndo pro outro ambulância a gente corria menino chorando aí o cara quando o cara chegou lá passou o fim pra chegar que eu falei e ele foi assim não cara o doutor Valdo é pra chamar o doutor Valdo esse puta que parisão que aconteceu comigo que virou caos na festa porque o cara era muito amado ele era um médico que era pra sorrir o cara e eu disse que ele tinha animado aí gente e o doutor Valdo bonzinho agora deixa eu te falar Renato Albani passou aqui semana passada conta da experiência dele na casa do Henrique Juliano e aí você esteve lá agora é recente como foi lá não cara que zoe o caos né você já ouviu você já ouviu essa do aí do Renato né com eles sim já já quer dizer o que ele disse ó ele achou que ia ser o furdoço deixa eu dizer um negócio um dos caras que eu mais essa aqui bebe mas um dos caras que eu mais já bebi na vida foi Henrique Juliano vocês não tem noção posso contar a história pode a gente tava um show em Uberaba Minas Gerais sendo que há um mês atrás eu já tava em Palmas com ele a gente virou a noite no show bebendo tem várias vezes a gente em Palmas lá no resenha grande eu fui fazer um show em Uberaba ele tava também ele estava também a gente começou a beber de sete horas da noite certo? do sábado eu fiquei no show deles eles assistiram o meu show cantaram o meu show isso até nove horas da manhã quando chegou nove horas da manhã todo mundo embriagado ele falou agora vamos pra fazenda vamos pra fazenda eu disse vamos pra fazenda bora pra fazenda eu achei que ele tinha uma fazenda lá em Minas Gerais em Uberaba não meu filho em Palmas tocantins me embotaram gente eles fazem isso com todo mundo me embotaram dentro do jato dentro do jato é um aft mais caro é que foi bebendo dentro do jato e outra eles fumam os dois fumam sessenta carteiras de cigalo numa noite é a noite todinha fumando eu sei do lado eles fumam sessenta carteiras de cigalo eu fumei doze carteiras de cigalo de tabela só eles fumam do meu lado eu fumei doze só ele tá pegando cigarro é aqui conversando e aqui cadê tu macho é a fumaça cobrindo entendeu tu tá onde aí de um vez quando tu vê a barba entendeu do Henrique aí tu acha ele que tá com ele que a fumaça é demais aí tu foi continuou bebendo chegando lá o jato pousa na fazenda deles já o patinho tava comigo pousa na fazenda aí tem as casas dos dois pobre né humilde uma casa do tamanho do estádio a outra também tem um minuto pra chegar na casa é um carrinho quando o avião pousa que vai entrando dentro do hangazinho que já tem lá próprio deles tem uma mesinha um cabo esperando com uma mesinha com quatro cachaça gelada e doce cerveja a gente vem bebendo no avião já bêbados ficamos continuando bebendo pra cachaça chambarico é uma comida ótima em palmas típica de lá tome do nada meio dia meio dia eu disse meu irmão lá vai tem vinte mil reais no meu bolso de dinheiro de espécie bora jogar sinuca apostado e você é bêbado bêbado virar três às sete da noite não me lembro de tanta coisa bebão tome sinuca amanheci com trezentos reais no meu bolso não sei se meus assessores me roubaram ou se foi alguém que perdi na sinuca eu só sei que sumiu o dinheiro certo e aí tome cachaça tome cachaça tome cachaça adivinha que a gente parou de sete horas da noite em Uberaba oito e meia da noite lá em Palmas chega Evonei Fernandes junta todo mundo uma resenha do caralho meu irmão moído grande aí vê o que acontece eu fiquei de ressaca só em veres bebendo vê o que acontece é muita cachaça cachaça 24 horas 24 horas a primeira vez no outro dia acordei meio desorientado mas sabia onde eu tava desci Juliano no sofá nunca mais eu bebo nunca mais eu bebo ai 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 dói aqui dói ali nunca mais eu bebo eu disse vou-me embora pra São Paulo que eu tenho comprado não quero saber de vocês ele disse não vai embora você vai de que eu disse vou de voo comercial ele disse se você for a noite passar o dia aqui com a gente eu mando o avião me deixar ele disse pois já não vou mais embora vou só a noite ai já eu não vou pegar escovo de voo comercial é fila é a mulher olhando com a cara ou mulher que olha pra cara da gente com a cara ruim é aquele pessoal de voo comercial pra isso que ele tá devendo ele puxa a cadeira puxa a cadeira volta a cadeira e dorme acorda a gente é um moído do tamanho do mundo tá com vida não pode repetir não pode pedir aqueles aviãozinhos da azul de novo fecha a janela aperta o cinto e volta e a pessoa dormindo eles acordam moído não passo vou de jato pronto ficou o jato pra noite passamos o dia fazendo o que? isso no domingo passamos o dia fazendo o que? bebendo esporte vamos compensar vamos mudar de vida tá todo mundo querendo mudar de vida vamos fazer futmesa vôleibol passamos o dia e jogando não suando eu disse caralho tô novo decidi ficar sem beber esse dia sabe o que aconteceu? deu nove horas da noite febre caralho febre me empurrei porque fiz esporte entende? no outro dia eu bebi a noite todo dia eu aguardei de manhã sem uma dor passei o tempo fazendo esporte deu nove horas da noite deu febre tome dipirona tome remédio tome tudo fui com febre pra São Paulo aqui não deixei mentir ô Natan isso tem nem um mês que você tava tomando cachaça com eles tem não tem uns dezesseis dias então você deixou de beber por conta dessa cachaça? tem trinta e um dias ontem foi ontem ontem fez um mês você deixou de beber por isso? eu tô com promessa com Deus de três meses sem beber mas tem a questão da cachaça também mas é a questão de cuidar do corpo cuidar da saúde eu também tô fazendo um tratamento uma bactéria no estômago no estômago e aí eu decidi cara eu fiquei doente eu disse cara eu vou cuidar da saúde cuidando da saúde cuidando de mim vou começar a treinar entendeu? tô fazendo curso de inglês tô tentando evoluir como ser humano depois de 24 horas de beber ele pensou um pouco ele é essa cachaça aí deu depressão eu preciso dar um jeito essa cachaça aí deu depressão eu preciso dar um jeito da minha vida a cachaça não bateu daquele jeito e quando vocês falam que param de beber é porque vocês já beberam muito né? já cachaça é show porque gente enquanto os outros se divertem vocês trabalham então tem que ter o momento da Mari e do Natan exatamente só que o negócio é que a gente bebe no trabalho e bebe na folga né? aí é ruim ó gente já viu o decorrer do programa que tanto a Mari quanto o Natanzinho os dois são tá vendo Mari você é um fenômeno também tá vendo os dois são fenômenos na música nas composições no carisma no talento e tudo só que agora eu quero saber se Mari e o Natanzinho sabem completar eles cantam mas eles sabem completar as músicas eu sei eles sabem adivinhar que música que eu tô falando produção só tem a musiquinha do Bate Bola outra música que você tenha esse quadro se chama Descubra a Música tá? vocês podem descobrir juntos ou depois assim de um por um entendeu? vamos um por um pra poder fazer a competição fechou de um por um tá eu vou perder cadê a musiquinha meu divo? eu vou perder que eu não eu disse que eu sei mas era pra botar medo nela Camila sei não eu vou fazer a primeira música você faz a próxima música tá bom? e a primeira música é a seguinte a primeira é pra quem? a primeira é pra Mari vai Mari Mari junte as dicas e forme a música lá fora faz calor mas aqui dentro é frio a metade de 30 é eu sei eu sei mas é difícil mas é difícil porque você fica raciocinando eu pensei que era cantar um trecho da letra e depois cantar ai que delícia o verão ai quando você falou metade de 30 aí eu matei ela tem um delayzinho viu? eu já sabia eu tenho eu tenho gente é sério deu um delay ó vamos ver essa daqui pra você vamos lá palavra usada pra negar primeira dica segunda dica repete a resposta é repete a resposta anterior se tu vais e ele vai ai dentro você é a questão do Enem você é a questão do Enem eu não tenho que resolver isso aí não repete aí eu fui mais bonzinho com a Mari tá vendo? palavra usada pra negar não repete a resposta anterior eu sei qual é a música não se tu vais e ele vai eu? vou não vou passa lá em casa tira minha roupa fala pra minha eu vi a galera pescando eu vi a galera pescando pra ti eu vi a galera pescando pra ti vamos lá não sei não eu sabia já não, não vou eu já sabia agora é difícil agora você talvez você teve um delay também ótima aluna nossa pior que também três pontos as duas dicas formam o nome da música o coração dispara quando a gente se apaixona é a primeira e a pessoa que comete um crime o que dispara quando a gente se apaixona eu sei eu sei e a pessoa que comete um crime eu sei mesmo como é o cara que tava a primeira dica é o que é que dispara quando a gente se apaixona é uma dica e a próxima é a pessoa que comete um crime sentimento louco só queria mais um pouco desse sentimento louco é não é não coração dispara com sentimento e quem comete um crime é um louco você tá quase lá tô quase lá coração bandido é coração bandido esse meu você acertou né claro eu sabia na hora que eu ia falar a primeira dica eu viajei eu ia demorar tanto pra adivinhar isso achando que ele só cantou é o Windows XP é bem antigo ele trava entendeu ó o oposto de acerto acerto sinônimo de delicioso eu gostoso você tá bom demais você tá muito bom olha agora essa Simone Mendes um beijo pra você meu amor essas são três dicas tá Mari o que me pertence não é seu o bolo está inteiro mas quando eu corto como um é o oposto as virtudes e a Bíblia diz que são os sete capitais eu sei o que é quer que eu diga como é meu irmão ó a primeira dica o que me pertence não é seu é o bolo está inteiro mas quando eu corto eu como um é o oposto as virtudes e a Bíblia diz e a Bíblia diz que são os sete pecados capitais você sabe se você acertar pode se acertar você ganhou meu pedaço do céu meu pedaço pecado valeu essa aí ó desde a escola que eu pesco então é só dar uma pesca uma dicasinha que eu eu quero saber se você é bom agora eu só vou pescando eu só vou pescando tem metade tem metade não tem metade jogou meu pedaço meu pedaço aí mas você jogou errado aí pecado João Gomes ela nem ia saber metade do ponta eu não ia marrair você jogou por vento eu peguei tem mais duas tá essa é pra mim né essa é pra você muito o que pertence a mim é o que pertence a mim é e o que a Melha produz ah gente meu meu não diga adeus que eu tenho tanto medo de ficar sem o seu amor e pra sempre ser um ser só o real natanzinho tô ganhando se lascou tá empatado Mari agora eu tenho três e meio minha filha o meio que meio o que meu irmão ai Mari agora é tudo nada qual que é essa daqui isso ele tá com quatro e eu com três né amor em inglês e gostoso no diminutivo como é nove gostosinhos sapadinhos até de manhã e tô pedindo botei eu votando você ganhou por causa de meio ponto eu não eu não da onde eu falei antes dele falar tá gravado ao vivo ela disse assim eu desisto eu não sei você é competitiva não olha pro TT a Camila tá querendo você é competitiva porque se fosse a gente os apóstolos se destrói se fosse a gente eles são muito bons é verdade eles acercaram muito mais que erraram cara mas quando eu ouvi essa música sua você botando até de manhã ninguém consegue não existe esse né o que botando eu pedindo consegue pô bota devagarinho descansa dorme um pouquinho depois vem o doutor botada não é direto também não é gostosinho o safadinho até de manhã tá metindo nessa música começa a noite pá aí acho que um filme deu uma cochilada de manhã acordou pá outra lapada até de manhã agora direto meu filho tem que aguentar nem comer nem comer comida comida ninguém conhece comida tu come o pudim todo o pudim não aguenta até de manhã só dormir mesmo quem consegue comer picante todo dia vem que vai ter que ter um ovinho pra mudar né tem que levar a mudar bom vamos agora para o nosso momento Reels Motivacional gente esse é o momento de que vocês vão falar uma frase que vocês levam pra vida mesmo uma coisa que vocês tem como é como uma coisa tipo assim pra você sabe que você aprendeu na vida e que você leva pra sempre quer que eu diga logo? vai pode solta a musiquinha solta a musiquinha se quiser colocar o fone pra te inspirar uma frase uma história um conselho manda pro povo aqui o Reels Motivacional eu acho que o Reels Motivacional de hoje eu acho que vem de uma palavra bem simples que é nunca desistir dos seus objetivos acho que é por mais a gente vem vivendo num mundo muito doentio muito maldoso pessoas esperando uma oportunidade de ver sua queda então as vezes você tenta cantar você as vezes tenta ser um influenciador e as pessoas estão lá prontas pra negar dizer que você não consegue e as vezes muitas pessoas acabam desistindo por conta dessa influência das pessoas na internet de dizer que não dizer que tá feio às vezes estando bonito e tem uma frase que acho que é se apoiar em Deus que Deus é tudo nunca desistir porque se eu tivesse desistido lá atrás hoje eu não estaria aqui e tem uma frase que ela é bem pequena mas é bem simples mas que diz tudo é coloque o pé que Deus coloca o chão então é isso acho que se você tentar dar o primeiro passo e ter fé e colocar Deus na frente de tudo quando você colocar o pé Deus colocará o chão e você terá onde pisar é assim que a gente consegue os nossos objetivos eita arrasou muito porque parece clichê isso mas é verdade ele foi bom não desista do seu sonho isso aí arrasou só que eu fiz o clichê só que eu mandei ele diferente arrasou agora eu entregou muito agora você olha pra cá e você fala tá uma mosquinha hein pra me ajudar vai ter com certeza cara eu acho que a minha frase motivacional hoje é sobre você nunca esquecer quem é você eu acho que no decorrer da vida da gente como o Nathan disse principalmente nessa fase que a internet tá como tá uma fase que as pessoas saem distribuindo ódio sem ter nem porquê nem pra quê acham que tem direito de falar o que quer né da vida do próximo de julgar e não não pense ali em como isso vai vai bater na pessoa que tá recebendo né se vai ser algo que vai machucar ou não vai eu acho que é muito importante você nunca se esquecer quem você é você lembrar o tanto que você lutou as coisas que você fez pra chegar onde você está é você se olhar no espelho e quando as pessoas falarem ah você tá gorda você tá feia mas tem gente que me ama sim eu sou importante assim e e essa a beleza de fora não é a beleza mais importante eu acho que a gente vive num mundo que as pessoas nos julgam muito falam muito que a gente deve ser o que a gente não deve e a gente acaba esquecendo quem a gente é a pessoa maravilhosa que você é pro seu marido ou pra sua esposa a pessoa maravilhosa que você é pro seu filho a grande mãe que você é pro seu filho hoje em dia tá na moda aparecer na internet julgando as mães né a maneira de cada uma como cada uma quer criar seu filho ou como não quer eu acho que é muito importante você sempre parar pra refletir e ter um tempo com você e com Deus e parar pra entender quem eu sou de onde eu vim quais são minhas batalhas o que realmente as pessoas sabem de mim vem no meu dia a dia é o que eu sou ou as pessoas estão falando coisas de mim que não sabe o que as pessoas estão dizendo aqui através de um comentário nesse celular é verdade sobre mim não é então eu acho que a gente vive num mundo que as pessoas precisam realmente parar e entender quem eu sou o que eu sou qual o meu propósito o que eu quero pra mim o tanto de coisas maravilhosas que eu faço pelo próximo e procurar melhorar cada dia mais porque tá muito difícil a gente fica escutando as pessoas falar da gente falar mal da gente as pessoas nos julgar e às vezes eu vejo que tem muita gente que tá entrando em depressão muita gente que tá entrando em ansiedade por conta disso então é muito importante você se conectar com Deus e se conectar com você mesmo eu acho que o amor próprio é tudo eu acho que é muito importante você ter um tempo para você para se cuidar cuidar do seu psicológico fazer uma terapia ou alguma coisa do tipo porque realmente a gente tá num mundo como o Nathan disse que as pessoas eu acho que é uma certa frustração a pessoa vai lá e quer sair jogando ódio em cima de todo mundo e as pessoas não tão ligando para a importância da sua vida quem não lhe conhece não tá se importando se você vai pegar uma depressão ou não se você vai pegar uma ansiedade ou não ou se algo pior vai acontecer então se cuide minha mensagem hoje é se cuidar é cuidar de você e nunca se esquecer da pessoa que você é acho que isso é muito importante eu até me emociono falando porque eu tenho certeza que deve ter alguém que deve estar passando por essa situação que tá pensando em tirar a sua vida ou que tá ouvindo alguma besteira ou lendo algum comentário ou alguma coisa do tipo então não faça isso converse com Deus pense em você converse com você mesmo você sabe do seu coração e você é importante pode ter certeza que no mundo Deus só lhe colocou no mundo porque você é importante para alguém e importante principalmente para você mesmo então se cuide cuide da sua saúde porque é muito importante eita arrasou entregou muito coisa linda olha antes de eu chamar para o nosso patibola eu já vi algumas comparações que já foram feitas para a Mari e para o Natan com relação a alguns artistas que não estão mais com a gente que Deus o tem que com certeza eram pessoas muito incríveis que Deus já recebeu e tal em um bom lugar com certeza que é a Mari Fernandes com a Marília Midon acho que você já deve ter ouvido muito isso né Mari e o Natan com o Gabriel Diniz que as pessoas de fato começam a comparar a lembrar através da ausência através da presença de vocês obviamente cada um com seu dom cada um com seu talento das histórias que são parecidas das histórias até da aparência e tudo eu queria saber como é que vocês reagem a tudo isso já vi muita gente comparando falando né gente eu não tive a honra de conhecer o GD infelizmente mas para mim sempre vai ser uma inspiração como pessoa por eu não ter conhecido mas de tanto ouvir as pessoas falarem bem e como artista também porque com certeza era um cara que tem uma identidade própria cativante e é cativante e alegria as pessoas às vezes muito falam Natan a sua energia parece muito com a do GD mas elas sempre deixam definir que o GD era uma pessoa e o Natanzinho é outra pessoa só que a maneira de que a gente via a vida e a gente está vivendo são iguais são muito parecidas é uma maneira leve é uma maneira de brincar é uma maneira de estar acontecendo uma maldade uma coisa ruim você vê o lado bom daquilo é um momento de sempre estar bem é um momento de sempre estar feliz de sempre estar brincando então isso isso é muito parecido mesmo sabe então eu me sinto muito honrado de estar sendo pelo menos comparado com o GD é um artista é uma pessoa surreal aconteceu uma coisa até no São João agora de Campina Grande no ano passado de Campina Grande não desculpa de Petrolina que eles estavam arrecadando uma peça de um dos artistas que estavam cantando lá no São João para fazer doações e daí quem se sentisse à vontade doava e aí no meio do show de Petrolina eu fui doer uma jaqueta que eu tinha que eu estava usando para ajudar na doação e para minha surpresa com 15 dias depois do São João eu recebi a jaqueta que o Gabriel Diniz usou lá no São João que ele fez em Petrolina quando ainda era vivo e que ele também doou para ser feito um bazar e ajudar as pessoas então guardaram essa jaqueta e na caixinha estava dizendo assim essa jaqueta vai ficar com você era do Gabriel nosso eterno Gabriel e a energia dele era muito parecida com a sua e eu tenho certeza que essa jaqueta não poderia estar com uma pessoa melhor se não fosse com você e eu postei isso eu coloquei essa jaqueta numa moldura está lá no meu quarto então eu tenho certeza que é um cara que muitas pessoas vão levar sempre no coração vão levar para a vida do jeito que quantas pessoas ele conseguiu mudar a vida com aquela alegria de todo dia estar nos stories brincando a música dele então para mim eu me sinto muito honrado aconteceu até um caso que ele era vivia muito no Pernambuco e tem um amigo dele que era muito muito ligado que era o Telemar e um dia todo mundo falava para o Telemar que tinha um cara aí que estava cantando agora que era muito parecido com o Gabriel e o Telemar meio que queria conhecer e aí um dia eu estava no Camarim e o Telemar estava lá e estava um cara sentado assim e tal e um cara direto me olhando e eu cheguei já no Camarim brincando batendo no Camarim abraçando o pessoal com galeguinho todo mundo e esse cara me olhando me olhando me olhando me olhando aí ele achou esse cara aqui acho que está querendo andar em cima de mim só pode aí ele me olhando me olhando me olhando me olhando aí ele era muito amigo do GD ele chegou perto de mim e disse eu queria falar uma coisa eu fui muito amigo do GD por muito tempo e tal acompanhei ele desde o início até aqui e cara quando você entrou nesse Camarim e começou a brincar eu vi ele na minha frente estou todo arrepiado ele fez assim estou todo arrepiado e eu posso dar um abraço aí eu claro cara eu dei um abraço ele se arrepiou a gente sabe aquele abraço verdadeiro então às vezes você consegue levar um pouco sentir um pouco daquelas pessoas que se foram você consegue levar essa alegria as pessoas conseguem carai como é quanto a gente você não sabe 90% das pessoas que me veem na rua que me veem em qualquer lugar fala cara com tu é muito parecido com a energia com o jeito que o GD levava a vida então como eu sempre digo eu não estou comparando são pessoas diferentes artistas diferentes mas a maneira que a gente vive levava a vida são muito parecidas porque isso aí era um assunto é total por isso que agora aqui é o Faustão por isso que eu não podia deixa falar a noite todinha é o Faustão por isso que eu não podia deixar de perguntar porque eu já vi muito isso inclusive eu sempre também achava cada um com a sua luz óbvio eu sempre dizia caraca como lembra a energia como lembra é verdade vai Faustão eu assim como é que você aguenta como é que você aguenta eu não tô de boa tá aí uma hora no relógio aí mas a Mari mas a Mari tá falando eu tô achando que a Mari tá falando muito por exemplo hoje não pode mas a Mari não é muito de falar que bom que ela ficou à vontade aqui então isso é a prova que eu tô feliz é o Faustão eu tô dizendo mas eu tô feliz que você tipo assim você ficou à vontade mesmo não é porque assim no meu camarim principalmente no meu camarim é meu momento assim de concentração de aquecer essas coisas pra subir pra cima do palco e dar o meu melhor né então eu sempre às vezes às vezes tem um amigo meu um convidado meu ali que eu sempre até peço desculpa me desculpe a falta de atenção e tal mas é porque eu fico pensando no que eu vou falar qual música eu vou cantar nos momentos do show em relação a as pessoas me compararem com a Marília desde o início da minha carreira quando eu comecei eu recebi muitas comparações né comparações de sua história parece muito seu jeito parece muito as suas músicas parecem muito e conheci a Marília foi uma honra pra mim conhecer a Marília a Marília sempre foi inspiração pra mim eu já falei isso várias vezes foi a minha maior inspiração como compositora e como cantora sempre achei as músicas da Marília lindas sempre achei a Marília como ser humano uma pessoa maravilhosa e a Marília foi a única pessoa assim que eu sempre desejei muito conhecer e ao mesmo tempo eu tinha aquele medo de conhecer aquele receio porque existem certas pessoas que fazem brincadeiras que falam assim ah quando você é muito fã de uma pessoa que você vai conhecer pessoalmente as vezes você se decepciona porque você cria expectativa demais e comigo não aconteceu isso comigo foi totalmente o contrário eu saí mais encantada ainda pela Marília eu me lembro como se fosse hoje o primeiro dia que eu vi a Marília o primeiro e único dia pessoalmente conheci ela no camarim e a gente conversou bateu um papo e na hora de tirar a foto ela tirando foto comigo tirou uma foto assim vai tira uma foto minha aí com a Marília e tira a foto o Vitinho Massa foi tirando a foto em seguida ela falou agora tira uma foto eu abraçando a Marília como se eu fosse fã da Marília aquilo pra mim foi muito importante porque a Marília já tinha comentado comigo que tinha visto eu dando uma entrevista no Danilo Gentili e falando que ela era minha inspiração então assim ela sabia o quanto eu era fã dela e ela falou que era fã do meu trabalho aquilo ali pra mim foi uma coisa que eu tava começando a minha carreira e aquilo não teve preço enquanto as comparações eu sempre falei que pra mim é uma honra ser comparada com uma pessoa tão vitoriosa e tão gigante como a Marília sendo que eu admiro mais a Marília como pessoa do que como artista porque assim lógico que a Marília foi uma grande artista não tem como negar os números é a rainha do sertanejo é uma das grandes mulheres da música brasileira a Marília mudou o mercado da música pra mulher ela abriu grandes portas ela veio totalmente fora do padrão das cantoras que estavam naquele momento que estavam vindo mostrou que é normal sim mulher cantar de tênis em cima do palco que é normal sim mulher beber em cima do palco porque as pessoas antes tinham cantoras mulheres que não bebia porque tinha vergonha a Marília ela saiu ali quebrando vários tabus furando várias bolhas e por isso que ela sempre foi uma inspiração muito grande pra mim mas assim principalmente como pessoa porque onde você chega que você conversa com alguém que conheceu a Marília sempre as pessoas falam não dos números dela não das músicas dela as pessoas falam cara a Marília era assim a Marília era de tal jeito a energia da Marília era essa fala dela como pessoa isso é muito importante você ser respeitada a Marília foi uma grande artista um grande ser humano respeitado como pessoa e não só pelas músicas dela então pra mim é uma honra que as pessoas me comparem mas claro eu acredito que tanto quem compara como eu também gosto sempre de ressaltar que apesar de serem histórias parecidas ela ter começado como compositora depois cantora eu também ambas tem sua história ambas tem o seu legado ambas tem suas conquistas a Marília graças a Deus conquistou grandes coisas eu espero que eu consiga conquistar também grandes coisas assim como ela conquistou e eu tenho certeza que ela como mulher se estivesse em vida aqui como cantora como mulher e como ser humano que ela é ela estaria me apoiando estaria apoiando Ana Castela estaria apoiando outras grandes cantoras que estão aparecendo no mercado porque a maior luta da Marília sempre foi conseguir espaço para as mulheres na música então eu sou muito feliz com todos os elogios uma vez Carlinho Aristide e você e elas que vão ter que continuar com esse legado com esse legado e uma vez Carlinhos Aristide eu conversando com ele eu confessei eu falei Carlinhos eu tenho muito medo da comparação que as pessoas fazem com a responsabilidade também porque é uma responsabilidade muito grande e eu sentia que tinha alguns fãs da Marília que se doíam com isso alguns fãs que não gostavam que sentia que eu queria tomar o lugar da Marília uma coisa que não pode acontecer ou alguma coisa do tipo isso nunca vai acontecer a Marília é a Marília nunca vai deixar de ser a Marília ela tem a história dela ninguém nunca vai superar a história dela porque a história dela é dela e aí eu comentando uma vez com Carlinhos falei se eu tenho medo eu disse e aí eu naquela hora eu falei aquilo eu disse se eu pudesse eu queria que as pessoas não me comparassem pra que eu não machucasse os sonhos da Marília porque eu tenho tanto respeito pela Marília eu sou fã da Marília também e eu não quero que passe pela cabeça de algum fã da Marília que eu quero me aproveitar dessa situação e o Carlinhos Aristides no dia falou pra mim não fale nunca mais isso que você não quer que você se arrepende das pessoas lhe comparar não se arrependa disso e aí ele falou pra mim assim é ruim ser comparado com quem não faz nada da vida quem não é vitorioso quem não presta ser comparado com uma pessoa como a Marília que é vitoriosa que foi uma grande cantora maravilhosa isso é uma vitória então nunca nunca e lembrando que tipo Mari tem suas personalidades Mari tem sua identidade exato a comparação Marília é outra é sobre o mesmo legado de ter espaço pras mulheres na música é de de ambas serem guerreiras ser guerreiras ambas quererem de furar as bolhas quererem de furar a bolha querer abrir portas pra mais mulheres é a Mari e a Marília sempre vai ser a Marília o legado dela é a história e o Natan é o Natan sempre vai ser o GD eu sempre digo quando as pessoas falam eu digo comparar é maravilhoso pra mim é honroso honroso demais ser comparado com o GD agora GD criou sua história o GD é único assim como o Natanzinho também é único assim como você é único a gente tem personalidades diferentes tem a gente é um nosso digital é única não existe digital é isso gente a comparação é de coisas boas coisas parecidas como eu disse a maneira de ver a vida de a mesma alegria sabe não ver não ter tempo ruim tem uma complicação ah vamos procurar solução o GD era muito isso eu sou muito isso sabe uma coisa que ele falava um vídeo fazer o meu sem se preocupar com as pessoas que estão falando fazer o seu trabalhar gente isso é muito bom então é mais isso não é sobre que ah o Natan até assim pra Mari já teve isso mas pra mim nunca que o Natan ocupou o lugar do GD até porque a identidade de cantar a questão da musical também é um pouco diferente mas como a Mari também já foi citada que a questão de ocupar o lugar isso não existe você tá fazendo sua própria caminhada sua própria carreira na época que eu fiquei com essa sensação e que eu tive medo foi porque assim no decorrer da vida da gente que trabalha com camarim com entretenimento várias pessoas entrando tem diversos tipos de pessoas que entram pessoas que falam diversos tipos de coisas e foi uma fase que começou muita gente a chegar pra mim e teve pessoas que chegou pra mim ao ponto de dizer a Marília morreu pra você ter uma oportunidade de você ocupar o lugar dela bicho eu fiquei travada assim que eu não sabia o que responder e dizer caralho como é que a pessoa tem a coragem de me dizer um absurdo desse porque tipo assim você se sente mal você diz pelo amor de Deus eu nunca ia querer uma coisa dessa eu desejava uma coisa dessa pra uma pessoa pra meu sucesso chegar de jeito nenhum então assim teve uma época que eu sentia medo em relação a isso por respeitar muito os sonhos da Marília e ter medo de machucar os sonhos da Marília entendeu hoje inclusive eu tô com o Rafa que o Rafa tá até ali sentado que dirigiu muito pra Marília o Rafa dirigiu muito pra Marília inclusive no dia que eu conheci a Marília ele estava comigo tava com ela e a gente sempre conversa muito sempre fala muito sobre ela e ele comenta que no dia que ela ela me conheceu ela falou super bem de mim pra ele disse pra ele né Rafa que ele mandasse me buscar num carro e que fosse um carro exatamente como ele mandava buscar ela um carro no mesmo nível porque eu merecia e isso eu tava começando a minha carreira ainda né então isso é muito importante você ver esses pequenos gestos eu tenho certeza sou muito honrada com a comparação e tenho certeza que se a Marília estivesse em vida aqui hoje eu com certeza teria um relacionamento com ela maravilhoso como eu tenho com a Mayara e Maraíza conheci a dona Ruth mãe da Marília na minha festa a pecuária de Goiânia ela foi no meu camarim conversou comigo agradeceu pelo carinho que eu sempre tive pela filha dela e sempre falei nas minhas entrevistas então assim pra mim é uma honra ser comparada com a Marília mas como o Natan disse lembrando que a história de GD e a história de Marília são histórias únicas assim como a da Mari e do Natanzinha amém e que vão construir o legado de vocês já estão construindo Deus quiser Deus na frente Natanzinho chega uma salva de bala aqui Faustão 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 o louco meu tem mais meia hora aí não produção mais meia horinha o louco meu o louco meu o louco meu o louco bicho Natanzinho vamos bater uma o que? tá com a mão limpa? tô com a mão limpa chegamos no nosso último quadro com o Natanzinho e Mari Fernandes Camila posso chamar ele? pode vamos de bate bola com o Natanzinho depois eu venho pra Mari Fernandes Natan aqui é tomada cá já estamos chegando ao fim do nosso programa pode botar parecido eu venho o que vem na sua mente você responde ok Deus tudo a fama é passageira meu maior ganho saúde a sua maior perda na vida que você já teve meu avô os haters faz parte a música minha vida o seu maior sonho o filho uma filha o seu maior medo tá longe da família se Natanzinho não fosse cantor o que Natanzinho seria? dono de cabaré tá bom pra tu? uma crush uma crush? de Natanzinho pra Natanzinho se nesse momento o Brasil não te conhecia se você não fosse esse fenômeno da música você só tem um tempinho pra mostrar aqui pra essa câmera pro Brasil e dizer quem você é quem é o Natanzinho? ah eu sou um cara simples honesto gente boa engraçada feliz gosto de trabalhar ajudar as pessoas não sou perfeito com certeza tenho meus erros piso na bola mas eu acho que costumo dizer o importante é pisar na bola ir atrás do do seu erro pedir desculpa quando tá errado amo a minha família amo pessoas abraço todo mundo gosto de tudo me entrego mesmo é a instrução do BBB pra gente lhe contratar posso sair é o vídeo do BBB aqui é vote em mim tá gente eu não sou planta eu não sou planta eu vou causar confusão mesmo cara eu queria ver você no BBB um dia juro que filho e é isso gente um cara do bem que faz o bem que as pessoas podem se aproximar me abraçar e é isso vou sempre levar o bem que a gente só leva e só dá o que a gente tem isso aí arrasou então Brasil volta no Natan pro Natan ficar tá volta no Natan eu tô precisando trocar meu carro ô Mari Deus Deus pra mim é minha base a fama é uma oportunidade o seu maior ganho minha família sua maior perda minha avó seu maior medo se perder no meio do caminho hoje seu maior sonho ter uma família o fit dos sonhos filhos no caso fit dos sonhos Roberto Carlos o dinheiro é apenas uma consequência homem ou mulher os dois uma crância uma crância quando eu estou no palco eu estou bem estou sendo eu mesmo e quem é Mari Fernandes ah cara a Mari é uma é uma menina ainda mais que desde cedo sempre teve grandes responsabilidades eu sempre fui uma menina que procurei fazer o bem é ao mesmo tempo querendo fazer o bem e querendo proporcionar coisas maravilhosas pras pessoas que que eu amo é eu sempre me cobrei muito mas sempre fui uma pessoa que gostei de estar em ambientes felizes de levar alegria pras pessoas uma pessoa honesta uma pessoa verdadeira comigo mesma e com o próximo sempre fui uma pessoa que sonhei em ter uma família em ter bastante amor e bastante carinho né confesso que eu tive uma família um pouco abalada um pouco diferente do que eu queria na minha infância então hoje é eu procuro muito se tornar uma pessoa mais madura pra que eu consiga ser uma boa mãe né uma boa esposa uma boa filha é uma boa pessoa uma boa amiga né e eu sou muito sonhadora e eu sou daquelas pessoas sonhadora que eu começo a idealizar as coisas já de antes e falar eu vou conquistar se eu quero um carro novo eu vejo o carro passando na rua e falo meu carro vai ser aquele ali a minha casa vai ser aquela ali eu sou muito guerreira né e eu sempre fui uma pessoa que gostei de ver as pessoas bem né sempre gostei de ver todo mundo bem de fazer o bem não gosto de sair distribuindo ódio de dar opinião vinda de ninguém de machucar ninguém com palavras mas também tem os meus erros eu sou uma menina um pouco bipolar não vou mentir eu sou uma menina que eu tenho muita responsabilidade então tem dia que eu tô muito feliz tem dia que eu tô triste tem dia que às vezes eu machuco sim pessoas que eu amo sem querer mas eu tô evoluindo tô procurando ser uma pessoa melhor a cada dia que passa agora é tipo minha mãe né eu tô muito feliz eu queria um carro gente eu queria um carro não sei o que agora é pra assinar é agora o meu carro o meu carro essa musiquinha faz o carro eu chora bota aí teu ouvido pra tu ver eu não sei mais cadê meu carro mas eu já consegui comprar o carro e agora e agora o meu carro sumiu de novo gente eu não sei mas amanhã talvez o cara deixe aqui o carro eu falo que a coisa mais difícil é a gente falar de nós mesmos né então é um momento que você se reencontra no seu passado total olha filha da puta vai me dar um soco na costela chega o momento de a gente ter a assinatura de vocês aqui no nosso quadro que é uma honra pra gente ter vocês aqui na nossa quinta temporada do podcast muito obrigada podem assinar enquanto isso gente a gente espera vocês aqui amanhã nove horas da noite teremos Zezé de Camargo vai ser bom demais não vai? então já se inscreve aí pra vocês não perderem prepara a pipoca e vem com a gente que mexe com a minha cabeça e me deixa assim sou fã de mais de Zezé de Camargo inclusive Zezé você não me escapa amanhã que também teremos perguntas suspense teremos bate bola vou perguntar sobre tudo porque a gente o podcast não é baú pra guardar segredo então amanhã a partir das 21 horas ao vivo neste mesmo local a gente espera você porque sem você não tem polycats a Manu ela ó Manu Batidão na próxima só um quadro pra Manu Batidão porque assim só a assinatura da Manu Batidão tá aqui olha Natan eu volto aqui calma aí olha aí o Natan competido com a Manu Batidão na assinatura acabaram aí gente assista as outras entrevistas que a gente tem aqui tá no canal que estão incríveis e traz nosso presente aí pra gente entregar pra eles temos presente traza aí por favor ajuda aí o do Lucas isso esse aqui é o presente da Camila Louris olha você aprendeu a falar meu nome você brigou comigo no programa gente ele só fala assim Camila Louris Camila Louris aí eu falei amigo é por causa do seu sotaque aí ele amiga não é porque eu falo assim então vai cagar então aprende a falar meu nome eu não sou um amigo que gosta de falar o que os outros falam tudo igual eu sou diferente é meu nome doido imagina eu vou começar a chamar de Lucas Guigui pode me chamar você pode me chamar de como você quiser posso escaldar Manu? pode escaldar Manu? que isso? posso escaldar Manu? tá virando já competição aqui obrigada gente esse aqui é o meu sério pele bonita o quadro Mari o meu sério pele bonita pra vocês ficarem mais bonitos ainda obrigada meu amor e aqui é tudo da minha coleção sua coleção lancei hoje meu sabonete meu batom tudo lá ai que tudo obrigada deixa eu falar uma coisa também fala dia 25 agora desse mês tem um desmanteiro do Natan que é minha label vocês estão convidados ai que tudo vambora vai ser em Salvador na minha Bahia garota já seu ingresso também vai ter em Belém do Pará também ai eu quero ir e aí vocês estão todo mundo convidado tudo de graça se eu tivesse de fogo eu ia pena que eu tô tocando entendeu e aí já vou até pagar também a passagem de avião se quiserem olha eita que chique aqui no Espanhol é investimento é investimento gente aqui também tá o meu presente pra vocês aqui o alô é maquiagem não vai se quiser usar dá pra alguém caralho muita maquiagem dá pra mim dá pra mim da minha coleção temos batons aqui os nossos alôs é feito de arroba então você vai dar alô pra gente no Teus de Irmã e a gente dá o arroba pra você e pra Mário não sei o show fechado a gente não paga não é a troca aqui você dá o alô da gente a Luka Mila Luka a gente dá arroba nos cantores obrigada gente gente muito obrigada por ter vindo eu que agradeço sério é uma honra pra gente cara que delícia foi um papo muito massa a gente é um momento agora que é só uma despedida mesmo palavras assim que a gente separa que é que é como se fosse a saída do BBB né que que o Bial chama o pessoal bom seguinte aí o presente eu tirei aqui só pra não ficar na frente olha tira ali o da Mário é só pra filmar depois vocês dão de volta que amanhã tem os exemplos dá e volta eu não entendi é porque tava na tela ali enfim como é bom ouvir vocês como é bom ver vocês fazendo sucesso são histórias como a de vocês que inspiram várias outras pessoas que sonham em ser cantores no nosso país eu vejo humildade talento e determinação em vocês o futuro é lindo pras pessoas assim e lindo também a alegria das pessoas com a música de vocês continue brilhando e porque isso nos orgulha isso nos move a sonhar e acreditar nos nossos sonhos obrigada por serem aqui vocês são ah que fofo obrigada a vocês seriamente mais que energia maravilhosa obrigada 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 pelo convite demorou mais a gente veio né é isso aí que bom que foi especial foi muito especial eu falo que que nesse meio agora vou falar tudo que vem que sai do meu coração como eu já tive a oportunidade de falar com vocês em outras vezes eu acredito que o que vai diferenciar vocês dos outros artistas que falso gente não é não é não salve o que é de coração o que vai diferenciar vocês dos outros artistas exatamente esse berço da onde vocês vieram né que é ganhar um mundo e jamais esquecer do quintal eu falo feliz do artista que ele ganha um mundo e jamais perde a alma pra ele então vocês são esse tipo de artista caçapado não é aquela coisa assim ó ele tá preocupado você tá chorando não não perdeu meu time do nada você tá aqui lá cara mas eu falo assim é o teu perfume que eu não gostei tá na alergia mas apesar da pouca idade de vocês como vocês carregam esse talento eu acho que a Mari Fernandes e o Natanzinho não é só feito a base de músicas de hits é feito a base de essência de humor de carisma de felicidade de pé no chão e é isso que faz com que o Brasil todo se apaixone por vocês não só o Brasil como o mundo porque eu sei que vocês querem chegar lá e vocês vão chegar lá porque a música ela atravessa fronteiras então que através dela você não só possa atravessar fronteiras como vocês possam curar porque vocês são feitos como antídotos remédio puro quando a gente ouve Mari Fernandes quando a gente ouve Natanzinho quantas vezes eu ouvia no carro Natanzinho Mari Fernandes esquecia dos meus problemas esquecia das minhas dores das minhas preocupações então que vocês possam continuar sendo cura pro Brasil inteiro através das músicas e depois me paguem vê que eu combinei um piquezinho aqui pra elogiar e botar os amigos lá em cima só de palmas gostei que ponte maravilhoso muito obrigada de verdade obrigado a vocês obrigado a todo mundo que assistiu tamo junto obrigado galera galera de casa aí cada fã obrigado todo mundo que tá comentando vocês são fortes pra caralho queria dizer que vocês também são combustível acho que acho não tenho certeza que sem vocês a gente nem chegaria aqui porque o combustível a força, a energia eu sempre digo a gente às vezes tá cansado fazendo muito show você pisa naquele palco vê a galera gritando seu nome você fica novo então obrigado vocês movem isso tudo vocês é quem movem sem vocês esquece tá beijamos vocês e depois faça um fixe aí também que isso tudo aqui é combinado tchau pra vocês família até amanhã mais um pod maravilhoso glória a Deus obrigado amigo obrigado você do amor e obrigado Deus principalmente né porque sem Deus nada disso acontece e abaixo de Deus vem só vocês só vocês um beijo é um beijo beijo gente me deu prazer e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto